É, aqui. Iniciar. Olá, bem-vindos. Bem-vindo a todos. Muita gratidão pela presença de vocês. Vamos iniciar aqui nossa transmissão de hoje. Vamos fazer alguns testes iniciais. Tudo bem? Me vendo e me ouvindo? Ok. Sejam muito bem-vindos nesse domingo, final de tarde, início de noite. E vocês aqui em busca de um conhecimento tão extraordinário que é determinante para a criação de toda a realidade que estamos experienciando e manifestando em nossas vidas. Então, enquanto a gente aguarda, nós estamos conectando todas as redes. Enquanto a gente aguarda o pessoal entrar aqui rapidinho, eu vou fazendo uma introdução para que vocês compreendam o que nós vamos falar e o que é essa live, tá? Então, hoje nós temos esse webinário onde eu vou falar um pouquinho sobre visualização holográfica, né? Meditação holográfica, que são os métodos criados por mim e ensinados no holococriação e em todas as ferramentas que a gente trabalha. Então, nós vamos falar de visualização dentro de um contexto de neurociência, de física quântica, de lei da atração e o grande segredo da vida do que estamos fazendo aqui, qual o sentido disso tudo, por que temos o poder de criar a nossa realidade, qual o mecanismo que cria, né, tudo o que está ao nosso redor. Quando eu digo tudo o que está ao nosso redor, esse mecanismo cria o caos e cria a ordem. E existe uma matriz de onde tudo se originaliza, se origina, né? Que é o que nós vamos falar na noite de hoje. E quem sou eu? Eu sou Helene Urives, eu sou treinadora mental, sou especialista em co-criadores de sonhos. Todo o meu trabalho hoje, ele é focado para treinar as pessoas dentro da neurociência, da física quântica, da espiritualidade, a compreender o que é a co-criação da realidade. Então, sou uma treinadora de co-criadores de sonhos. Sou autora do DNA Milionário, que daqui a alguns dias, em alguns estados, já está nas livrarias, já que há alguns dias no Brasil todo, e a criadora do Olo Co-criação de Sonhos e Metas. Além de tantos outros treinamentos de maior sucesso, como também o co-criador milionário. E esta live, qual o objetivo da gente estar hoje aqui ao vivo com vocês? Justamente a websérie, a websérie, o documentário sobre o poder da mente. É onde nós ensinamos, dentro desse documentário, os segredos ocultos da mente e da co-criação da realidade. Foram revelados, até esse momento, quatro grandes segredos ocultos. Que realmente, ao torná-los conscientes, ao compreender a importância deles, você já dá um grande salto quântico na mente. Além da revelação desses quatro segredos ocultos, nós também ensinamos, nesses quatro episódios, quatro técnicas de reprogramação mental, celular e DNA. E amanhã, então, vai ao ar o quinto episódio, o quinto grande segredo oculto. E hoje, então, essa live, para que a gente fale um pouquinho mais sobre co-criação, sobre visualização holográfica. E também vou falar sobre o holo-co-criação, que é o meu treinamento fechado. Onde nós criamos uma turma extra, uma turma seis turbo, juntando aqui as duas palavras. Para que a gente pudesse dar a oportunidade a tantas pessoas que estavam em lista de espera. Já que esse treinamento é um treinamento que abre vagas anual. Então, amanhã, eu vou estar falando também sobre o treinamento fechado. Que é o holo-co-criação, esse turbo seis. Porém, hoje, nós vamos ter algumas surpresas no decorrer do treinamento. Onde, se você estiver completamente decidido, que é isso que você quer, que é isso que você está buscando. Você vai ter a oportunidade de entrar para o turbo seis ainda hoje, tá bem? Então, gente, nós vamos falar sobre a visualização holográfica. O grande segredo do holo-co-criação. Esse treinamento que hoje tem mais de 15 mil alunos ativos cursando, nesse momento, o holo-co-criação. É um sucesso realmente mundial, o holo-co-criação. Nós temos 35 mil alunos holo-co-criadores formados. E agora, essa turma seis, que já foi aberta o ano passado. Nós estamos abrindo uma turma extra turbo. A turma extra já foi aberta. E como a gente estava com muita gente em lista de espera, nós abrimos o turbo seis. Que é o holo-turbo seis. Que abre as inscrições amanhã. E para quem está decidido, você vai ter a oportunidade de entrar ainda hoje, tá bom? Então, o grande segredo do holo-co-criação é o que a gente vai estar falando um pouquinho nessa live de hoje. Também já deixo aqui a oportunidade para vocês que querem fazer perguntas, que têm dúvidas em relação ao processo. Que estão aí buscando tantos conhecimentos, aplicando, porém, sem resultados. Que também era meu caso, por isso me tornei especialista. Para que você possa me perguntar e eu responder aquilo que você tanto almeja por respostas, tá bem? Por isso que o holo-co-criação, ele é um treinamento que ele não está, ele não tem vagas abertas, né? Nós abrimos turmas para o holo-co-criação uma ou duas vezes por ano, depende do nosso planejamento estratégico. Justamente porque o maior sucesso do holo-co-criação não está no conteúdo que você aprende. Apenas está no processo de transformação recorrente à turma que entra, a essa egrégora que é formada nessa frequência de cada turma e o suporte aonde, no decorrer do treinamento, é como se fosse uma terapia em grupo, né? Existe o grupo fazendo treinamento, o grupo se transformando, o grupo compartilhando seus resultados, trocando ideias em relação aos exercícios e técnicas que estão sendo feitas. E é um treinamento que seguramente não poderia estar em venda perpétua, como a gente chama. Ou seja, estar ali aberto a todo momento, porque ele demanda realmente dessa estrutura. Por isso, um treinamento que abre vagas anualmente. E ele realmente é um treinamento com resultados cientificamente comprovados. Eu costumo dizer que muito mais do que cientificamente comprovados são resultados matemáticos, aonde não há como não ter resultados. E vocês percebem a convicção da minha voz a falar isso, porque é isso. Não estamos falando de motivação, estamos falando de processos científicos, de processos comprovados. E eu mesma, como treinadora, sou a primeira transformação do método. Exatamente aquilo que eu apliquei, que eu me tornei. Então, é uma matemática perfeita e eficaz, desde que ela seja aplicada. Quando replicada, sempre vai se obter o mesmo resultado por qualquer pessoa na parte da Terra. Quando os experimentos científicos são feitos, só existe uma avaliação científica para um experimento, quando ele for replicado em qualquer local do mundo, em qualquer local do planeta, e ele obter os mesmos resultados. Então, a holococriação tem resultados comprovados. Qualquer pessoa, em qualquer local do planeta, ela pode estar na África, ela pode estar na Europa, ela pode ser uma pessoa que mora no Afeganistão, ela pode ser alguém que está ali do teu lado. Ao aplicar o método, ela vai ter resultados. Iguais ao que eu tive, iguais ao que eu tive, iguais ao de qualquer outra pessoa. O que diferencia a crença que você tem, o teu processo de resistência. Porém, mesmo sendo esse o teu limitador para você deslanchar, para você cocriar, para você realmente ser quem você tanto almeja, mesmo sendo esse o ponto de limitação, o treinamento existe um método, existe uma técnica, e existem mais de 20 ferramentas, ferramentas cientificamente comprovadas, além de mais de 50 meditações holográficas, seja esse qual for o teu sintoma, alma gêmea, emprego, relacionamento, família, incapacidade, rejeição, abandono, saúde, independente de qual for o teu sintoma, todas as ferramentas estão ali ao teu dispor. Isso torna o holococriação, o treinamento mais eficaz, completo, avançado, o treinamento realmente mais avançado, digamos assim, para ser um nível para qualquer pessoa participar do planeta. Vamos reformular a frase, holococriação hoje é o treinamento mais completo que existe no mundo em cocriação da realidade. Por que eu posso afirmar isso? Porque eu, como treinadora, fiz todos os treinamentos de lei da atração, de prosperidade, de criação da realidade que possa existir no mundo. Sou treinada por Joy Vitale, sou treinada por Amity Goswami, sou treinada por Brad Braden, por Joy Dispensa, por Joy Vitale, por Tony Robbins. Eu mesma fiz todos os treinamentos que existem e criei o meu próprio treinamento, meus próprios métodos e procedimentos, minhas próprias ferramentas, meu próprio conteúdo e método para a criação da realidade. Então, holococriação hoje sim, existe um embasamento cientificamente comprovado, e ele é o mais avançado e eficaz treinamento de criação da realidade do mundo. E hoje eu trago para vocês um dos nossos principais métodos, que é um dos métodos mais eficazes dentro do holococriação, que faz com que os resultados de todas as pessoas, de todos os alunos, eles sejam acelerados, né? Logo nas primeiras horas de treinamento, nas primeiras aplicações, que é a visualização holográfica, o método que a gente utiliza junto com a técnica Hertz, né? Então, quando você vê lá os depoimentos, que são milhares de depoimentos todos os dias. Gente, quando eu digo milhares, não é historinha que eu estou contando, Ai, nem é, deve chegar a dez por dia, cinco por dia. Não, gente, há dois anos atrás, chegava a dez, vinte, trinta, cinquenta, todo santo dia de segunda a segunda. Hoje, hoje nós temos a honra de falar para o mundo que mais de mil, dois mil, três mil depoimentos chegam todo santo dia de segunda a segunda. E a gente não tem como postar todos eles, embora a gente se esforça para postar o máximo que a gente puder, para que eles sirvam de exemplo para você, para você poder compreender que se uma pessoa conseguiu, você é igual a todo mundo, o que te diferencia são as tuas crenças e o quanto você resiste elas na tua vida. Porém, nós somos todos iguais. Se uma pessoa conseguiu, qualquer uma consegue reproduzir aquele mesmo resultado, desde que isso seja importante para você. Então, esse hoje é o aula cocriação. Então, nós vamos falar hoje de visualização holográfica. Vou pedir para que você, antes de eu iniciar aqui o conteúdo, você que já me assiste, você sabe a questão do você dar o teu like, de você curtir esse vídeo, para que mais pessoas possam chegar nesta live, através do teu curtir, porque o YouTube compreende que esse assunto é interessante, e as pessoas que estão vagando nesse momento pelo YouTube, elas vão chegar até nós, num conteúdo de alto valor. Então, a tua curtida pode salvar realmente uma vida. E hoje eu falo isso com muita empolgação, com muito amor, com muito sentimento de que, ao pedir para que você curta essa live, eu sei que estou fazendo um trabalho de grande impacto para o planeta. Nossa, é muito forte realmente falar isso, né? Meu YouTube não é monetizado, eu não ganho pelo teu like, eu não ganho dinheiro com ele, mas eu entendi claramente, e mesmo se eu ganhasse, se esse fosse a questão de o teu like beneficiar um rendimento para o meu negócio, seria extremamente justo, porque eu estou aqui doando um conhecimento, e você está ali usufruindo dele. E ao usufruir de algo, sem dar nada em troca, você bloqueia o teu campo de prosperidade. Olha só que lindo. Por quê? Porque você estaria apenas com o interesse de se beneficiar de algo que o outro está te dando, sem querer dar nada em troca. Esse é um sentimento de escassez, um sentimento de falta, um sentimento de ignorância, um sentimento de pobreza. automaticamente você tranca o fluxo da prosperidade na tua vida. Então, mesmo que o meu canal fosse monetizado, ao pedir o teu like, eu estaria te ajudando a prosperar. Mas, perceba que meu canal não é monetizado, reforço que se fosse, eu estaria te ajudando à prosperidade. Porém, é um cuidado que você tem que ter quando você está alinhando a tua vida para a prosperidade. O quanto você se beneficia do conteúdo do outro, o quanto você usufrui do que as pessoas estão te dando, mesmo que a Elaine e todos os outros treinadores estejam aqui, doando o seu conhecimento, ajudando as pessoas, você também tem a tua parte de retornar essa energia para o universo. Se você não retornar essa energia para o universo, você tranca a tua prosperidade, porque a lei, ela é muito clara. É dar e receberás. Dar e receberás. Se você esperar receber, 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 receber para dar, você nunca vai ter prosperidade. Então, muitas vezes, o fato de você compartilhar a informação de alto valor que você está recebendo, o fato de você conseguir dar um depoimento, divulgar para outras pessoas, postar aquilo que fez diferença na tua vida, como as próprias pessoas que mandam depoimento, e elas fazem questão de dar aquele depoimento como uma energia que está retornando para o universo em forma de gratidão, de apreciação, porque ela entende que esse é o fluxo da prosperidade, da abundância. E muitas vezes, sim. O teu like, numa live de extremo valor agregado, pode salvar vidas, porque nesse momento, pessoas em sofrimento podem estar passeando no YouTube, assistindo um monte de conteúdo que não tem valor, que não vai fazer nenhuma diferença na vida dela, mas o YouTube percebe se o conteúdo é relevante, ele é importante, ele é bom pelo número de curtidas e de comentários que existe nesse vídeo. Então, é uma forma também que você tem de retornar essa energia para o universo se você quiser prosperar. Por que eu venho aqui de uma forma gratuita? Porque é meu trabalho? Sem dúvida nenhuma. Porque a Elaine é uma treinadora, sim, ela ajuda as pessoas, ela salva as pessoas, ela tem um trabalho que, quando aplicado, ele cura a vida das pessoas, porém, este é o meu business, eu vivo disso, eu sou uma treinadora que vendo livros, que vendo treinamentos, que vendo cursos, palestras, e-books, áudios de reprogramação mental, esse é o meu trabalho. Igual a pessoa que vende carro, que vende celular, o advogado, o médico, qual a tua profissão? A minha é essa. A diferença é que eu estou hoje na internet e eu posso utilizar o meu business também para ajudar as pessoas que isso a gente encontra em qualquer profissão. Sempre que você utilizar o teu potencial, a tua missão de vida em benefício ao maior número das pessoas, esse é o fluxo da prosperidade. A tua prosperidade, a tua abundância, ela está correlacionada com o número de pessoas que você ajudar a prosperar. Quanto mais pessoas você ajudar a prosperar, mais prosperidade você tem. Como que você pode aplicar isso? Se você está te alinhando para a prosperidade, como que você ajuda as pessoas a prosperarem? Quando você compartilha um vídeo que você assistiu, pode ser da Elaine, pode ser de qualquer pessoa. Algo que tocou você, que trouxe uma resposta, que ajudou você a ir para o próximo nível, você pode compartilhar, mandar pelo WhatsApp, você pode mandar pelo Facebook, você pode postar nas tuas redes sociais. automaticamente você está colocando essa energia da abundância em movimento. É muito importante quando a gente tem essa consciência, porque eu me deparo com alunos que eles não estão preocupados em dar ou retornar a energia do que eu recebi para o universo. Estão preocupados apenas em receber, 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 receber. Esse é o maior ato, é o maior comportamento miserável que você possa ter. e isso te deixa na miséria. E aí você tem um monte de links, você tem um monte de... no teu cotidiano, uma série de eventos que você possa dar significado para isso. Quantas vezes você quis só receber, 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 mas não se preocupou em dar. Eu dei apenas alguns exemplos. Talvez, por exemplo, uma live onde você tem um grande conteúdo agregado e você aprendeu um conteúdo gratuito que fez mudar a tua vida. Mas aquele treinador, ele vive disso. Ele é o trabalho dele. Ele fez um test drive do conhecimento dele. Assim como se você quiser comprar uma Ferrari, você pode dar uma volta de Ferrari. Mas se você quiser levar para casa, você pode comprar a Ferrari, não é? Então, muitas vezes, você é tão miserável na energia que você está tendo, sem perceber que você quer só receber, 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 receber do universo, como se o universo estivesse te devendo algo. E aquela live, ou aquele treinamento gratuito que você estava assistindo, no momento que o treinador estava te dando conteúdo, te dando conteúdo, e você estava maravilhado, que legal, como eu tenho sorte, como eu sou grato. Mas no momento que o treinador apresentou qual é o trabalho dele, o que ele faz da vida, o que ele vende, e te apresentou uma proposta de você seguir em frente, mesmo que você não tenha condições, não é isso que eu estou falando, mas naquele momento você desconectou. Então, essa é a questão. Ou seja, enquanto eu estou usufruindo do conhecimento, está tudo bem, aquela pessoa é incrível e maravilhosa, mas no momento em que eu preciso, que eu poderia retornar a minha atenção, meu amor, meu carinho, seja aquilo que for, você não serve mais para mim agora. Você serviu até aqui, enquanto eu estava usufruindo de todo o teu conhecimento. A partir desse momento, você não presta mais para mim. E é esse o detalhe que como treinadora de co-criadores de prosperidade, de riqueza, de mindset milionário, eu preciso também colocar para você toda vez que eu estou no ar. Porque isso acontecia comigo, quantas vezes eu fui essa pessoa. De quem que eu estou falando? De mim. enquanto eu estava nesse arquétipo de... Esse arquétipo de miséria, porque é um miserável, né? Enquanto eu estava ali nesse arquétipo, eu passei anos ali. E quando eu compreendi que a lei é dar, 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 dar para poder receber, aí as coisas andaram mais rápido. E quanto tempo você demoraria para compreender o que eu estou falando? Né? Quanto tempo essas fichas cairiam? Porque você está fazendo isso lá fora. Você está fazendo isso achando que o mundo te deve algo, usufruindo do outro, usufruindo do outro, mas sem dar nada em troca de volta para o universo. E aí, quando isso acontece, você deixa a tua vida totalmente estagnada, até o momento que você volta a colocar energia novamente em movimento, tá? Então, nós vamos falar sobre a visualização. As nossas técnicas ajudam a eliminar as memórias que a gente tem passado, as ações que a gente fez, que ficaram, que foram as nossas, nossas crenças limitantes, nossas memórias limitantes, né? E aí você vai compreender o resultado, como resultado, nós estagnamos, nós estamos mais conectados com a falta, com a miséria, com a dificuldade, com a pobreza, porque nós estamos, nós ficamos ali, naquele mundo, achando que as pessoas têm a obrigação de nos ajudar, têm a obrigação de fazer algo com a gente, têm a obrigação de nos trazer respostas, quando nós não buscamos, nós temos preguiça de ler uma mensagem, preguiça de ler um post, às vezes a gente coloca um textinho pequeno no Instagram, com todas as intenções do que tem que ser feito, que as pessoas não leem, elas vão lá perguntar o que tem que ser feito, porque fomos treinados e educados dessa forma, né? E a gente se comporta como crianças perante um universo que exige a nossa maturidade. A nossa origem, ela é cósmica, né? Então, nossas mentalizações holográficas, todos os pensamentos que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, os pensamentos que estamos tendo, eles vão densificando e criando uma estrutura que se chama forma-pensamento em nossas vidas. Então, essas, quando a gente começa a perceber qual é o nosso local no mundo, como que o meu comportamento está sendo visto, que frequência que eu estou emitindo, é nesse momento que eu tenho esse start da realidade, que eu caio na realidade, nesse momento que eu consigo compreender quem sou eu no mundo, quem sou eu nessa origem cósmica, é que eu começo a mudar essa realidade. Eu só posso mudar aquilo que eu aceito. Então, as mentalizações, as visualizações holográficas que a gente trabalha para mudança de realidade dentro do holococriação, elas são feitas por nossa divindade interna, porque quando eu fecho os olhos, eu bloqueio os olhos físicos e eu estou conectada com a minha divindade interna, com os meus medos, mas também com os meus sonhos. Então, ajuda nessa projeção do futuro e a gente começa a criar memórias do eu do futuro. O que isso quer dizer? Quando você fecha os olhos e eu te direciono a cocriar a vida dos teus sonhos, nós estamos criando memórias futuras. Olha que lindo! Nós modificamos as memórias do passado, nós criamos as memórias do presente que eu quero agora, que eu desejo agora e eu crio memórias que vão fazer parte do meu eu do futuro. Porque esse eu do futuro ideal e perfeito que eu vou trazer para esse momento presente. E é isso, e é essa visualização holográfica, essa visualização cósmica que muda esse arquétipo de fracasso miserável que eu sou hoje. algumas pessoas conseguem pensar nos seus sonhos, olha só que interessante, que ficha que vai cair. Ela consegue imaginar ela, um sonho dela, na casa dos sonhos, com o marido dos sonhos, a esposa dos sonhos, talvez a empresa dos sonhos, porém, a imagem dele ou dela interior, corta a imagem interior, a imagem de você é a pior versão de você. é uma pessoa vítima, culpada, mal arrumada, pobre, fez sentido? Vamos fazer um teste? Fecha o olho aí, fecha o olho e imagina nesse momento você. Vai lá e veja como se você estivesse assistindo você, como se você estivesse numa sala de cinema e você estivesse olhando uma projeção sua, como se você estivesse vendo um filme, dá um play e veja você nesse filme. Veja como você está vestido, veja qual a profissão que você tem, o que você faz, veja como você se comporta quando as pessoas falam com você e veja como que você fala com as pessoas, que cargo que você tem, como que você, como que é o teu semblante, como que é a tua postura, como é teu cabelo, como é a roupa que você está vestindo. E eu tenho certeza que nesse momento muitas fichas caíram, né, no sentido de quem é essa imagem. Essa, esse é o arquétipo. O arquétipo é a matriz universo, significa que tudo que você está criando no universo está de acordo com essa imagem. O universo tem essa, esse projeto, né, o que que significa? É como se fosse o projeto de uma casa. 10 a 0 aqui pro meu cabelo, né, gente? É como se fosse o projeto de uma casa, né? Os pedreiros, ele vai seguir aquele projeto arquitetônico, pra que possa construir aquela casa, como que é a piscina, como que é a cozinha, como que é os quartos. E o universo, ele faz a mesma coisa, ele está seguindo esse projeto. Então, se o universo estivesse seguindo um projeto, um projeto da tua vida, qual é a matriz holográfica que ele tem? Qual é o projeto que ele está seguindo? Qual é esse projeto arquitetônico, essa matriz que ele está modelando e te entregando na perfeição, igual o pedreiro entregando a casa dos sonhos? igual aquele móvel que você idealizou, uma estante, uma parede em 3D, sei lá, e aí você tem um projeto na tua mente, na tua mão, e você está guardando aquilo, fica pronto. O universo se comunica com você dessa forma. A tua imagem é o projeto 3D dele. Existe uma projeção 3D, já existe, o universo simplesmente segue aquela matriz holográfica para te dar mais daquilo o tempo todo. Então, um primeiro passo é você modificar a tua imagem interior, mudar a imagem, o arquétipo, e é isso que a gente faz no hólicocriação na técnica Hertz, que eu vou explicar o passo a passo, não se preocupem, eu vou juntar tudo isso que eu estou falando, vai ficar de fácil a assimilação. Então, um dos fatores mais poderosos que a gente tem ali no hólicocriação, onde a visualização holográfica, ela faz parte do método, né, que eu criei, é a modificação da tua imagem, esse arquétipo de você, essa imagem de você, para a imagem do teu eu do futuro, acessar a melhor versão de você, qual é o teu, os meus alunos estão reconhecendo essa frase, qual é o teu eu ideal do futuro? Projete. Imagine isso agora, isso são frases das reprogramações mentais. Então, ao criarmos essa nova imagem, nós criamos um novo projeto, uma nova intenção, se tudo é energia, eu estou colocando uma intenção para densificar e criar matéria. ao criarmos memórias futuras para nós, nós estamos criando força, nós estamos criando intenção, ao criar essa imagem futura, nós estamos dando um protótipo, um projeto, uma matriz holográfica para o universo, eu também ensino sobre isso no DNA Milionário, que é o meu curso, o livro, né, que vai estar nas bancas nos próximos dias, em algumas livrarias ele já está. Então, como nós estamos, como a gente está modificando essa memória do passado, essa imagem minha de fracasso, de miséria, de falta do passado, eu estou tendo condições mentais para criar um novo eu e acessar o futuro mais ideal e perfeito das infinitas possibilidades, das infinitas versões que existem para que eu possa cocriar essa realidade agora. Significa, o universo é linear, eu modifico as memórias, as situações do passado, eu limpo, eu apago, eu transformo, eu transmuto. Todas essas técnicas existem no holococriação. Na verdade, no universo, nada, nada, nada se destrói. Então, quando a gente diz apaga uma crença, é metáfora, não existe apagar uma crença. se você já ouviu isso de alguma técnica, não é verdade, é apenas uma metáfora usada para compreender o método de como aquilo funciona. Então, nós não apagamos uma crença, nunca, ninguém consegue fazer isso. Por quê? Porque no universo tudo se transforma, a energia, ela vai se transformando, nada se destrói, tudo se transforma. Então, eu, por exemplo, já vivi a maior causa, a maior escassez na minha vida. Eu apaguei a escassez da minha vida? Não, não, não se apaga. Ela continua lá. A escassez existe dentro de mim, em superposição quântica. Eu transformei a escassez em prosperidade, eu transformei a pobreza em riqueza, eu transmutei memórias de falta, de miséria, de pobreza, de escassez, em abundância, prosperidade, riqueza, alegria. Porém, a pobreza ainda existe dentro de mim. Se eu, nesse momento, passar a focar e olhar para lá, se eu passar a sentir medo que vai faltar, que eu não vou conseguir faturar, que eu não vou conseguir pagar as minhas contas, essas coisas pioram cada vez mais, eu estou alimentando. Vamos pensar o seguinte, é um linear, aqui eu tenho riqueza e aqui eu tenho pobreza. Quando eu mudei a minha realidade, eu estava assim, pobreza e riqueza. Pobreza estava aqui em cima e a riqueza estava aqui embaixo. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar para a riqueza, aqui está a pobreza, em total foco, em total ascensão na minha vida, a ponto de eu passar fome. Deixa eu vir mais para trás. Aí. E aqui estava a pobreza, não, riqueza. então, eu entendi o mecanismo da visualização holográfica, do pensamento, da reprogramação mental, tudo aquilo que eu ensino. E eu passo a olhar para a riqueza e dizer, eu sou rica, eu passo a agir como rica, eu passo a ter planos de riqueza e a pobreza, ela começa, e eu passo a olhar e olhar e olhar e olhar e não dou mais comida, eu não alimento mais a pobreza. Talvez em algum momento eu volto a olhar para a pobreza e eu me preocupo e eu me angustio e eu fico preocupada e novamente eu estou focando nisso, novamente eu estou desesperada. Ela tem total predominância na minha vida. E aí eu aprendo de novo, eu começo a subir mais alguns degraus, eu olho para a abundância, eu agradeço por ela, eu estou apreciando ela, eu estou visualizando ela, falando, agradecendo e não olho mais para cá, eu estou olhando para aquilo que eu quero e não para aquilo que eu não quero. então é isso que a gente faz, é como se todos os dias, todos os dias, como é que eu explico isso para os meus filhos? Eu explico da seguinte maneira, se você der comida para a pobreza, para a insegurança, se você alimentar a insegurança todos os dias, você está dando comidinha para ela, por exemplo, meu filho ele tinha medo, um processo de medo, medo de ficar sozinho, medo de dormir sozinho, então é o medo em total ascensão e a segurança aqui embaixo, então o que acontecia? Todos os dias ele alimentava o medo, como? Pensando nele, chorando, focando nele, olhando para ele, se angustiando, e ele está em total evidência na vida dele. se eu paro de olhar para cá e eu passo a afirmar eu sou seguro, eu estou seguro e eu passo a olhar para cá, eu mudo a realidade, eu não estou mais alimentando aquela emoção, alimentar aquela emoção é olhar para ela, é dar foco para ela, é dar atenção para ela, e se eu estou alimentando ela, se eu estou alimentando ela, ela é grande, ela faz parte, ela está em evidência, porque ela está alimentada, então alimentar ela é dar importância para ela, então ela toma conta do campinho. E a mesma coisa que a pobreza e com a riqueza, hoje a pobreza existe dentro de mim, ela está ali, mas ela é tão pequenininha que ela não tem nem força de vibração, ela nem vibra, porque em nenhum momento eu olho para ela, em nenhum momento eu dou atenção para ela, em nenhum momento eu vibro nela, não existe, porém, se eu passo a olhar para cá, hoje, amanhã, depois, depois amanhã, depois de novo, que eu entrei num processo de insegurança, num processo de escassez, num processo de medo, eu passo a alimentar ela, e eu não olho mais, não ajo mais, não vibro mais, não me comporto mais de forma abundante, então, a pobreza, a escassez, novamente, faz parte da minha vida. E o que vai acontecer, se eu estou olhando e alimentando a pobreza e a falta, ela vai tomar conta de toda a minha vida, porque eu estou criando mais dela, e isso significa que os meus negócios, eles vão piorar cada vez mais, eu não vou mais vender, eu não vou mais conseguir prosperar, eu vou ter que vender os bens que eu construí, eu vou ter que vender as empresas que eu tenho, eu vou ter que vender o carro que eu tenho, por quê? Porque eu passo a somatizar em uma emoção negativa de falta, e eu vou ter que experienciar aquela realidade que eu desejo na minha vida. Tem sentido? Por quê? Porque eu passei a dar atenção para ela. Vamos pensar o seguinte, quanto tempo isso aconteceria? Eu posso, hoje, com a consciência que eu tenho, perder tudo que eu tenho, é absolutamente muito, mas muito, mas muito difícil, praticamente é impossível, tá? Porém, por quê? Porque por mais que eu vá ter algum medo, alguma insegurança, eu nunca vou ficar lá por mais de uma hora, óbvio, porque eu entendi a realidade da vida. Agora, se alguma coisa acontecer na minha vida e eu me desequilibrar e passar a olhar para a falta e permanecer ali, psicossomatizando todo dia um pouco daquela insegurança, um pouco daquela pobreza, um pouco daquela dificuldade, um pouco daquele medo, sim, eu vou voltar a ter a vida que eu tinha. Em quanto tempo? Talvez cerca de um ano, digamos assim, por quê? Porque não é eu pensei negativo hoje e amanhã eu vou estar vivendo essa realidade. E aonde eu quero chegar com esse pensamento? No pensamento de que a situação que chegou à tua vida, ela não foi criada ontem, impossível. Ela foi criada, então, mês passado, Elaine, impossível. Ela foi criada pelo menos nos últimos seis meses. É um processo psicosomático. E esse é o detalhe. As pessoas acham que mudar a sua realidade também é de um dia para o outro. Não é. A todo momento, a todo minuto, a todo segundo, você está mudando a tua vida. Cada técnica, cada visualização, cada meditação, você está o tempo todo modificando tudo, toda a tua realidade. Assim como cada pensamento negativo, cada angústia, cada sofrimento, cada dificuldade perante as contas que você tem para pagar, a todo momento, você está piorando a tua vida. Tem que baixar o ar-condicionado. A todo momento, você está piorando a tua vida. É um processo psicosomático. A todo momento. Nesse momento, se você gritou, brigou, te angustiou, você está criando essa realidade lá frente. Do contrário, a mesma coisa. Se nesse momento, você está aqui aprendendo um mindset de riqueza, você está modificando a tua vida, está fazendo uma técnica, leu alguma coisa, fez um processo de afirmação, fez um processo de gratidão, você está criando, você está modificando a tua realidade ali na frente. Então, é um processo de repetição. Olha só que interessante, nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia, dos quais mais de 80% eles são repetidos. Eu tenho 70 mil pensamentos por dia, mas 80% deles é igual, é o mesmo pensamento que eu tive ontem. E o que modificou de ontem para hoje, cerca de 5% a 10% são pensamentos diferentes. O restante é exatamente o mesmo pensamento, as mesmas coisas que eu falei, que eu vibrei, que eu visualizei, que eu comentei ontem. Então, significa que enquanto você não se tocar disso, você vai ter toda a tua vida o tempo todo igual. Amanhã, você vai criar o mais de hoje. Depois da manhã, você cria mais o dia de hoje. Por quê? Porque você não está modificando nada. Não tem novas atitudes, novos pensamentos, novos desejos, novos sonhos, novos comportamentos. Existe a mesma pessoa de ontem, hoje, e amanhã. Amanhã, você é a mesma pessoa. No mesmo caminho, indo para o trabalho, as mesmas coisas feitas, as mesmas conversas, os mesmos pensamentos, tudo igual. Então, você está criando tudo igual. Você está criando a todo momento a mesma vida, a todo momento, as mesmas coisas. Então, com a visualização holográfica, nós mudamos as crenças, nós mudamos as barreiras, mudamos quem nós somos, quem nós desejamos ser, nós destruímos a pessoa que não queremos mais ser, com técnicas adequadas, porque colocamos mais forças, porque colocamos mais potencial, mais intenção naquilo que realmente a gente quer, e criamos, então, memórias deste novo eu que vai repercutir naquilo que eu vou passar a experienciar, que eu vou passar a vivenciar, que eu vou passar a acreditar que eu posso ser. Na verdade, olha só, eu falei acreditar. só o fato de você mudar a palavra acreditar para confiar, isso já muda toda a tua vida. Então, não fala eu acredito que eu posso mudar a minha história, fala eu confio que eu posso mudar toda a minha vida. Olha só, mudança de uma palavra, né? Nós vamos finalizar aqui no Instagram, o Instagram entra no YouTube, entra aqui nas nossas redes sociais que a gente finaliza aqui com vocês, tá? Essa pergunta sempre, eu já respondi muitas vezes em nossas lives, na verdade, gente, o que significa não consigo ver? É isso que a gente tem que entender, porque às vezes dentro de nós a gente tem uma expectativa do que é visualização, de achar que nós temos a mesma visão física, dos olhos físicos como quando fechamos os olhos. Então, eu vou falar para vocês como que a minha visualização talvez responda essa pergunta. a minha visualização é uma caixa preta, é uma caixa totalmente preta, aonde eu intenciono cores, imagens, sensações, mas é uma caixa preta. Alguém tem visualizações diferentes? Eu acho que se a gente perguntar para as pessoas como é a tua visualização, a gente teria N respostas, né? Quando a gente fala, ah, eu não consigo ver nada, primeiro, a gente tem que identificar em nós um processo de vitimização, isso é fato. Por quê? É como se eu estivesse sempre reclamando que o outro consegue e eu não consigo, né? Esse é um detalhe bem interessante para quem tem esse pensamento para poder corrigir e conseguir limpar. Por quê? Porque a pessoa não sabe e ela não concorda. Ela com certeza perguntar se agora ela vai tentar me provar que ela não tem, mas tem. E o primeiro indicador é quando ela diz, ah, mas eu não consigo, ah, comigo não acontece, comigo não dá. Então, o primeiro ponto é você entender que ninguém visualiza nada. Nós estamos autossugestionando, nós estamos imaginando o que é aquilo, né? Então, eu construí toda a realidade que eu sempre desejei, eu conquistei todos os meus sonhos e eu não vejo imagens, né? Mas, porém, quando eu fecho meus olhos, eu vejo tudo ali, mas eu não estou vendo, eu estou autossugestionando aquilo que eu quero projetar, tá? Então, quando a gente diz, ah, eu não vejo, ah, eu não consigo, porque nós estamos comparando com algo, nós estamos dando um significado para aquela situação. Então, você tem que responder para você, o que é o não consigo? O que é eu não vejo? O que é? A maioria das pessoas fala o seguinte, ah, eu não consigo sentir nada. Ah, eu não consigo sentir, não tem jeito, eu não consigo sentir. Todo mundo sente, todo mundo visualiza, todo mundo que nasceu da barriga da mãe é um ser humano sobre as leis físicas e as leis cósmicas, visualiza e sente. porém, você está dando significado, você está dando um significado à visualização e ao sentimento comparando, é como se você tivesse uma régua e você está medindo aquilo que você consegue ou não com essa régua que você deu um significado que era de alguma forma excepcional. Vamos supor que você lê um depoimento, nossa, eu vibrei, eu flutuei, foi incrível. E você, então, aí você vai lá, ah, eu não sinto nada. Você não sente nada ou você está comparando com aquela, com aquele depoimento que você ouviu? Cada pessoa vai viver a sua experiência única. Por quê? Porque ela está vivendo de acordo com as memórias que ela tem na mente dela. quando eu falo assim, volta na infância e olha para a sua criança interior. Tem algumas pessoas que vão estar assim, ó, que máximo, que emoção. E algumas pessoas vão estar chorando, vai entrar num surto de choro. Eu falei para rir ou para chorar? Não, gente, eu falei simplesmente, volta na tua infância e resgata a tua criança. Quem que deu o significado para essa imagem? Vocês. Eu não falei nada mais do que isso. Mas você criou uma imagem de dor ou de felicidade. De acordo com o quê? Com as memórias que estavam armazenadas lá. Entendeu? Então, nós estamos o tempo todo, não é que a gente não sente, nós sentimos, todos sentem. De zero a dez, nossa, eu sinto dez. E o outro, um, mas sentiu. Era aquilo que era necessário para o teu grau de consciência. Cada vez mais, você sente mais. Normalmente, o nosso grau de sentir, ele está relacionado de zero a dez, o quanto realmente eu quero isso. De zero a dez, vamos lá, vamos supor que eu me imagine, eu estou lá, o pilar que eu trabalho esse ano é saúde, emagrecimento. Aí eu fecho meu olho, eu me imagino com o corpo do sonho. De zero a dez, Elaine, o quanto realmente você quer isso? Três? Quatro? Então, eu vou olhar para aquela visualização e meu coração vai vibrar. Agora, vem para um outro sonho. O sonho de ver o meu livro como o livro mais vendido do Brasil. e quando eu vejo aquilo, meu coração palpita, eu chego a aumentar a temperatura do meu corpo. De zero a dez, Elaine, dez. Eu cheguei a sorrir, eu estava lá vibrando com aquilo. Então, às vezes, de zero a dez, o meu sonho não é tanto assim a garra, a vontade, a motivação, o entusiasmo que eu tenho de materializá-lo, mas eu estou visualizando aquilo. Então, tem coisas que vai nos emocionar, que vai gerar um sentimento e uma vibração maior e outras um pouco inferior. Mas está tudo certo. Está de acordo com aquela necessidade, com aquela vibração, com aquela comparação que eu tenho naquele momento para aquela situação específica. Mais alguma ali, Jack? Que tu queira que eu... Tem muita gente falando que não consegue mentalizar, não consegue meditar, não consegue... Eu não consigo... É, gente, mas o importante é assim, meu papel é te tirar desse local. O eu não consigo é vitimização. Por mais que você vai ficar louco da vida comigo agora e vai desligar essa live, alguém precisa ter a coragem de te falar o que está acontecendo. Não existe não consigo. Essa frase, primeiro, ela não existe, todo mundo consegue. Mas é bonito a gente falar que a gente não consegue. É como se os outros ficassem com pena da gente. Porque dentro de nós existe um processo de associar atenção e amor à pena. Essa sou eu. Se você se identificou, eu já fui essa pessoa, já contei isso várias vezes. Então, primeiro, não existe não consigo, não consigo mentalizar, visualizar. Ah, Elana, eu não consigo seguir tua voz, minha mente sai dali. E eu fico imaginando um montão de outra coisa. Sim, você e todo mundo, você, eu e todo mundo. Só que você está no comando. é você que vai fazer de novo, que vai aceitar do jeito que você faz. É só você. E o resto é todo o nosso processo de vitimização. Então, o não consigo, ele não existe. Todo mundo visualiza, todo mundo mentaliza, todo mundo sente, todo mundo visualiza. Mas a expectativa que eu tenho do que o outro está fazendo, o significado que eu dou para a mentalização, para a visualização, é o que gera eu não consigo, porque eu estou comparando o meu com o outro. Dentro do exemplo que eu dei. Então, você tem que sair dali e você tem que dizer eu posso, eu consigo, minha visualização é incrível. E você começa a fazer isso. Cada vez mais, a gente vai falar vários tópicos aqui. Um detalhe que eu vou dar para vocês agora é a visualização holográfica dentro dos 12 P's, que são 12 P's que você vai compreender o que é necessário dentro dessa visualização. Então, vamos lá. Primeiro, anato ali. A visualização 12 P's ela precisa ser positiva. Não existe regra, não existe um protocolo para visualização. Então, a primeira dela é positiva. O que significa? Tudo que você visualizar de negativo, você está criando. você está criando para a tua vida. Então, ela precisa ser positiva. Se nesse momento eu fechar o olho e criar uma projeção de uma imagem, de uma traição, de uma demissão, de um processo que eu estou aguardando, mas que foi um caos, eu visualizei aquela tragédia ali, o universo está dizendo para você, ok, eu entendi. Não se preocupe que logo eu vou te dar isso. Porque ele não entende o que você não quer. Não existe não quero isso. A partir do momento que você criou uma imagem, você acionou a lanterna. Você acionou aquele ali que eu desejo, tá? Então, ela precisa ser positiva. Ela precisa estar no presente. Por quê? Olha só. Então, visualização holográfica, ela tem que estar no presente. Eu vou dar 12, tá, gente? Por que ela tem que estar no presente? Porque se você visualizar algo do passado, uma traição que aconteceu no passado, você tá lá, visualizando, visualizando a pessoa que te traiu, que te enganou, a pessoa que te roubou, para o universo, é um desejo. O universo tá respondendo, sim, meu filho querido, espera mais uns dias que eu vou te dar mais disso, que deve ser muito bom porque você pensa nisso o tempo todo. Entendeu? Então, aquela projeção do passado, como que era o meu caso? Eu visualizava projeção de futuro. Medo que meu filho fosse não sei o quê, medo que eu não fosse conseguir educá-los, medo que eu não fosse conseguir sustentá-los. Minha mente estava no futuro. Então, eu criava mais daquele medo, mais daquela dificuldade, mais daquela falta de recursos no meu momento presente. Então, a visualização só pode acontecer de forma positiva e no momento presente. Ela precisa ser pessoal. terceiro item aqui da visualização holográfica do nosso método. Ela precisa ser pessoal. O que significa? Uno holograma. Ela precisa ser minha. Eu não posso interferir no livre-arbítrio do outro. Na verdade, quando eu visualizo para o outro, eu estou criando aquilo para a minha vida. O outro não existe o universo. Né? A única exceção aqui que eu ensino dentro do aula com a criação é quando você trabalha com o teu com um sentimento que é o sentimento de amor incondicional que como mãe nós conseguimos, sim, resultados incríveis com a vida dos nossos filhos, mas aí é um processo de co-criar para o outro. Exceto essa exceção, eu como treinadora de co-criadores de sonhos jamais ensinaria ninguém a co-criar pelo outro, a visualizar algo pelo outro. Uma situação frequente que nos aconteça Ah, Elaine, eu quero aquele homem e eu quero visualizar ele. Você está criando muita dor e sofrimento para a tua vida. Tem pessoas que entram no aula com a criação porque querem conquistar tal pessoa. Você está no treinamento errado porque eu nunca te ajudaria a fazer isso porque ao te ensinar a fazer isso eu estou criando isso para a minha vida porque eu estou entrelaçada e eu sou responsável por aquilo que eu ensino. Assim como se eu ensino as pessoas a prosperarem e a ficarem ricas cada vez mais eu prospero. Se eu ensino as pessoas a prejudicarem o outro a interferir no livre-arbítrio do outro eu estou entrelaçada e cada vez a minha vida piora. Por isso que nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente ensina sobre aquilo que nós estamos fazendo. Agora se a pessoa que você quer conquistar já exerceu o livre-arbítrio dela apenas usando esse exemplo aí ok ao visualizar ao saber fazer isso como eu ensino por exemplo no Afrodite que é um treinamento de empoderamento feminino de sedução de amor próprio de confiança de segurança aonde você aumenta e reacende a paixão e ao mesmo tempo você sintoniza uma gêmea aí é diferente por quê? Porque um ponto que você tem que entender que não faz parte dessa live é quando você está focado lá fora em determinada pessoa você está causando muito sofrimento para a tua vida porque quem quer aquela pessoa não é você não é a centelha divina a centelha divina que existe em você quer ser feliz quer ser amada quer ser segura quer ser desejada quer viver algo incrível isso é um desejo da centelha divina o ego o ego que é aquela pessoa muitas vezes por sentimento de rejeição de abandono por sentimento de insegurança por sentimento por alimentar os meus medos então isso a gente tem que compreender e outra se você faz uma visualização criativa onde o foco é pessoal é a tua vida vamos supor que você visualiza a tua alma gêmea o que que você visualiza o que que é uma visualização holográfica um método que a gente utiliza eu vou ser positiva eu vou estar no momento presente aqui e agora e ela é pessoal utilizando três recursos que eu dei então eu estou visualizando a mim nessa visualização e não essa pessoa porque aí mas como que eu vou fazer isso o que que você quer você vai identificar o que você deseja ah, Elen eu quero ser feliz eu quero ser respeitada eu quero alguém que trabalhe junto comigo que me ajude a crescer ou então não comigo não dá pra trabalhar eu tenho que ter o negócio dele cada pessoa tem o aquilo por exemplo eu eu sou mãe de três filhos então eu queria alguém que amasse me amasse tanto quanto amasse meus filhos pra algumas pessoas que não faz parte da visualização o detalhe é o seguinte o que você quer eu quero ser amada eu quero ser desejada eu quero me sentir segura eu quero viver um grande amor ok é isso que interessa quem disse que aquela pessoa que você encasquetou que o teu ego encasquetou vai fazer você feliz vai te desejar vai te amar vai amar a vida que você tente apoiar amar os teus filhos quem disse perceberam como o foco tá no lugar errado e aí você pode conquistar aquela pessoa pode não que você vai ficar com ela você pode conquistar porque você utilizou os recursos de uma forma negativa então você vai ter que sofrer um pouco mais nessa relação pra validar toda aquela informação que estava mantida entre você e esse campo informacional tá então significa que ela é pessoal nem mesmo a visualização de alma gêmea eu visualizo uma outra pessoa porque o foco está em alguém ao meu lado não o rosto x tal o corpo x y alguém que vou sentir a sensação como seria eu me sentir amada e desejada é essa imagem é essa sensação que eu vou experienciar e essa pessoa que está de acordo com essa vibração com essa energia que vai ser sintonizada e vai estar de acordo com aquilo que eu quero então o que você quer é essa é esse sentimento que eu vou visualizar que eu vou sentir que eu vou experienciar e não isso aquilo ou aquele outro por quê? porque ao influenciar no livre-arbítrio do outro eu crio problemas carmas miasmas formas pensamentos negativos e até limpar você tem um longo processo de limpar desprogramar desintoxicar todo aquele lixo que você foi é como se você pegasse o lixinho da cozinha e você jogasse em cima de você pega o lixinho que tem que tirar pra fora joga em cima de você exatamente um grande arsenal de lixo que você jogou em você e que agora é necessário ser limpo se você quiser ser feliz e se você já exerceu o livre-arbítrio teu e da pessoa que você ama por exemplo Elaine e o Fernando eu visualizo o Fernando? claro porque tanto eu como ele exercemos o nosso livre-arbítrio de estarmos juntos então a partir do momento que eu visualizo ele que eu estou junto com ele que eu estou ouvindo coisas que eu quero ouvir dele que eu estou visualizando a nossa relação eu estou reativando eu estou aumentando o nosso amor e existe a forma de fazer isso que ensinamos no holococriação então dentro das regras de visualização holográfica a regra 3 dos nossos 12 P's é P-S-O-A-L tudo começa e termina em mim todas as outras pessoas são atores é como se você visualizasse olha um outro detalhe a empresa em específico que você deseja trabalhar não é correto você conseguiria trabalhar nessa empresa sim mas e quem disse que é lá vamos fazer uma simulação vamos supor que você deseja ter sucesso ter aumento de salário ser reconhecido ser promovido trabalhar numa empresa que seja assim que tenha esses benefícios e aí você fecha o olho e você visualiza aquela dita cuja empresa que você quer trabalhar está correto? Jamais a pergunta é quem disse pra você a besteira que essa empresa vai te beneficiar a tudo isso? ninguém fez sentido? agora você visualiza você recebendo uma promoção você ganhando bem você numa empresa que te valoriza se essa empresa vibra nessa frequência você começa a trabalhar da mesma forma vamos voltar pra uma gêmea se você visualiza você se sentindo amada segura desejada cuidada com aquela pessoa que você sempre desejou e aí essa pessoa se essa pessoa x que você tanto quer vibra nessas nesses desejos é a pessoa que sim tem qualidades pra te pra te amar te respeitar com que você sinta segura com que você viva a vida que você sonhou ela sintoniza de qualquer forma e se ela não sintonizar o que você perdeu por não ter ficado com ela absolutamente nada nada mas até você enxergar isso você vai ter que sofrer muito porque porque por mais que eu esteja falando você continua focando naquilo que não é amor é o que é um sentimento de rejeição de abandono que precisa ser transmutado que precisa qual é as memórias que estão em ressonância com essa situação que alimentam um sentimento de dependência emocional ou de rejeição ou de insegurança ou de tristeza ou de baixa autoestima de desamor que existe dentro de você e certamente isso está fazendo sentido é com você que eu estou falando alguém precisava olhar pra você e dizer até quando você vai fazer isso se essa pessoa corresponde ao que você tanto deseja ela sintoniza igual o foco não é lá não é em ninguém é sempre em mim é sempre no meu centro é o que que eu quero e você cocria a perfeição porque essa pessoa também procura alguém igual a você então a visualização pra que você não crie problemas na tua vida ela é pessoal ela é positiva e ela é no momento presente a visualização também ela ela é ela precisa ser poderosa o que que é poderosa é você pegar algo que de 0 a 10 você pode te dar uma nota 10 então vamos fazer um teste hoje pra você ver você que não é aluno é aqueles depoimentos todos de uma forma tão rápida tão incrível que acontece com os alunos então pra você perceber o teu poder o poder que você tem o que que você faz você pega uma coisa que de 0 a 10 você quer muito seja um tênis seja um café com alguém alguém que você sei lá não sei algo poderoso algo que você possa de 0 a 10 como que eu gostaria de ter isso o mais banal que seja e aí você projeta aquilo e aquela imagem que não é tão poderosa você vai transformando ela em poderosa como dando significado pra ela por exemplo vamos supor que a minha visualização é todo mundo sabe quem me segue que eu estou trabalhando cada ano eu trabalho um pilar da minha vida o ano passado uma gêmea e aí eu criei o alquimia do amor que esse ano a gente lança como que eu sintonizei minha alma gêmea e esse ano eu estou trabalhando com a saúde que seria a questão do emagrecimento de uma forma tranquila me reprogramando enfim tudo mais de 0 a 10 Elayne o quanto que você realmente está comprometida em emagrecer ai tá bom vai 3, 4 de 0 a 10 Elayne o quanto você realmente está comprometida em conquistar e conhecer a tua alma gêmea era 10 eu realmente estava focada em trabalhar as minhas crenças e me tornar quem eu queria conhecer me tornar a pessoa que eu queria estar era nível 10 realmente me empenhei muito pra isso foram 6 meses trabalhando as minhas crenças com meus próprios métodos porém a questão da saúde do peso não é algo que eu dê tanta importância mas eu estou cada dia dando mais importância o que eu faço então transforme a visualização em poderosa que é como como seria se você emagrecer uma vibração maior tá vamos para a quinta o nosso quinto nosso quinto peso tá ela precisa ser potencializadora o que que é o potencializador é quando você potencializa percebeu que não é poderosa ela precisa ser potencializadora potencializadora é você criar um potencializador de comando o que que significa eu Elenha Oribes estou no comando vamos supor que seja aquela imagem do meu livro tá então para ter um recurso potencializador a minha visualização e aumentar mais ainda a frequência dela no universo eu vou olhar para aquela minha imagem por exemplo a imagem poderia ser é eu fotografando com alguém com o livro na mão alguém que eu autografei o livro então naquele momento em que eu estou me olhando sendo fotografada que é a imagem eu vou falar para mim eu Elenha Oribes sou a melhor escritora do país sou a melhor escritora de cocriação na realidade eu vou usar um comando eu Elenha Oribes decreto a partir desse instante eu sou magra eu sou magra eu peço 60 quilos que é o objetivo que eu quero alcançar é você falar com você utilizando o teu nome é trabalhar por quê? porque a mente obedece quando ela ouve quando ela te ouve por quê? porque os nossos pensamentos eles são uma matriz holográfica possuem um enorme poder criativo a visualização é a matriz inicial de tudo que você vai construir todo o caos que existe na tua vida hoje ele se originou teve uma origem cósmica que foi a visualização a metáfora seria o pensamento o que é o pensamento? é uma visualização holográfica então tudo se originou dali né? então o que acontece o nosso pensamento ele é uma matriz holográfica então ele possui um enorme poder criativo se você deseja por exemplo criar criar o teu sonho modificar tudo o que está acontecendo nesse momento na tua vida alterar a tua realidade seja ele a nível físico financeiro mental tudo toda a matriz da onde é feita essas modificações está na mente está na mente por enquanto ainda estamos no processo consciente processo que corresponde a 5% da manifestação dos sonhos e a mente inconsciente que é quando eu projeto sentimento é que se comunica com a gama no universo que são os 95% inconsciente então a chave seria controlar a minha mente consciente a minha mente inconsciente que também é a mente subconsciente e a mente super consciente a mente superior ou então mente cósmica tá? então através dela nós temos a visualização holográfica e este mecanismo né esse controle digamos assim é realizado quando você consegue olha que interessante quando que eu consigo ter esses resultados Elaine quando eu utilizo esses 12Ps porém um 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 dos dos mecanismos mais potencializadores né que existe é baixar ciclo de onda cerebral quando você baixa o ciclo da onda cerebral a nível teta a nível alfa mas o teta ele é o o estado mental da criação da realidade então quando eu baixo o potencializador é usar o meu comando porém eu estou em visualização teta então nesse estado você vai aplicar o processo da mentalização holográfica eu estou e aí eu dou esse comando através do que a gente chama o meu método chama isso de visualização projetiva holográfica que esse é o meu método que é o método da mentalização neuro teta hertz 528k por que 528k 528k é uma projeção holográfica multidimensional aonde você vive em ressonância com o universo é isso que a gente faz no holococriação pra gente entrar nesse estado desse ciclo da onda neuroteta hertz nós fazemos a técnica hertz estamos estimulando os meridianos né a técnica hertz é a única técnica no mundo para a cocriação na realidade e ela funciona em 360 graus ela funciona com os primeiros meridianos para desprogramação desinstalar desintoxicar a mente e aí nos nos meridianos da face nós vamos trabalhar com a reprogramação mental e nos membros inferiores com a programação de uma nova realidade e quando nos conectamos em ponto zero nós entramos na mentalização neuro teta hertz 528k do meu método que é a projeção holográfica multidimensional e é nesse momento nós temos dois momentos de mudança de realidade quando você está nesse ponto e aí você cria a imagem do teu novo eu do futuro trabalhando com todos esses processos da visualização holográfica positivo no presente ela é pessoal ela é poderosa ela é potencializadora eu ainda vou ensinar mais 7 e aí o que acontece lá quando eu estou aqui na técnica hertz eu estou trabalhando apenas com o meu comportamento a mudança do meu comportamento e aqui quando eu termino a técnica hertz que eu me conecto com o meu eu sou eu começo a mentalização neuroteta hertz que é exatamente a projeção holográfica do meu sonho com o meu novo eu aqui focado na matéria no sonho e com todos os recursos que eu estou aqui ensinando pra vocês todo segredo está naquilo que você vai limpar desprogramar durante a técnica por isso que a técnica hertz é a única que existe específica para a cocriação de sonhos é a única no mundo né que existe para a cocriação da realidade ela trabalha a crença ela transforma ela transmuta ela anula ela cancela ela apaga a crença ela trabalha com a reprogramação de tudo que eu aprendi como verdade numa única ferramenta e ela vai trabalhar com toda a frequência da criação do novo eu toda a parte da programação consciente de uma nova realidade todos os recursos da física quântica da mentalização da visualização holográfica da projeção holográfica estão neste mesmo processo então enquanto a sua mente vibra em frequências do tipo neuroteta que é o nosso método ela é como se você imagine como se você imagina como é que a gente como é que acontece você imagina tendo o poder de realizar qualquer desejo manifesta qualquer objetivo altera tua realidade muda tuas crenças e realiza qualquer sonho é a Elaine que está falando isso a Elaine e mais 35 mil pessoas que hoje são treinadas auto-treinadas porque ele é de auto-aplicação no método do holococriação tudo isso é possível é claro tudo isso é cientificamente comprovado embasado validado de uma forma científica e matematicamente calculado não há conta em resultados a mentalização neuro teta hertz 528k é um estado mental de mudança de realidade através da mudança do eu atual aquele eu fracassado que eu te projetei a imaginar visualizar e perceber como hoje você está programando um novo eu crenças fortalecedoras um novo eu 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 transformei eu sou essa pessoa eu era assim a vida toda não gente eu criei essa Elaine eu criei essa Elaine fato eu sou essa pessoa que eu visualizava eu desejava eu queria ser e hoje eu sou aquilo que eu criei aquilo que eu desejei aquilo que eu moldei cosmicamente exatamente essa que é a palavra então o neuro teta hertz que é a nossa mentalização projetiva holográfica multidimensional ela inicia quando você se conecta você fez a técnica hertz e você se conecta em ponto zero a partir dali existe o método da visualização holográfica então é um método que a gente reúne neurociência física quântica programação neurolinguística terapias aplicadas auto hipnose que combina a visualização criativa a visualização dinâmica a visualização holográfica energia escura energia livre de tesla energia de ponto zero comandos afirmativos enquanto no estado teta hertz que é um holograma esse holograma além da matriz da técnica hertz que te preparou para esses estímulos através dos estímulos do meridianos porque a gente vai estimulando os meridianos com a técnica até nos conectar significa que eu chego nesse momento no ciclo de onda cerebral adequado para esse processo holográfico né por isso holo o que que é holococriação cocriação holográfica de sonhos e metas com resultados comprovados e validados só podemos mudar algo em ciclo de onda em estado mental específico eu não mudo nada em onda beta onda beta é minha onda consciente ela é 5% de resultados e a maioria das pessoas está tentando modificar sua vida em onda beta eu só consigo alterar em alfa ou em teta então quando a gente entra em neuro teta hertz nessa visualização nesse holograma nós estamos em ondas ressonantes 528 hertz que é a frequência do universo então eu estou vibrando na frequência do universo e os nossos pensamentos são mil vezes mais poderosos por serem mais concentrados ressonantes e focados em resultado eu me torno 528 hertz o universo é 528 hertz então eu tenho uma onda ressonante quando estamos em estado neuro teta hertz de novo que é o nosso método esse estado mental da cocriação o nosso corpo inteiro ele vibra na mesma frequência com a terra na frequência schumann que é 7.83 hertz então nessa frequência equilibrada em harmonia nosso corpo ele pode absorver a essência da energia livre a energia o éter né da terra e com ela energizar a energia o combustível dos meus pensamentos e nenhuma outra onda entre alfa e teta eu consigo alcançar esse estado mental então esse estado neuro teta hertz nós somos mais relaxados nossa atividade fisiológica elas diminuem eu tenho meu pensamento como se eu entrasse num estado de sonolência e com isso a energia ela pode ser canalizada toda essa energia que está ao meu redor para ativar a nossa mente focada naquilo que queremos que é a alteração da realidade a modificação das coisas que estão acontecendo a criação de novos pensamentos de novos sonhos a criação de novos estímulos cerebrais bem como novos colapsos de onda colapsos de realidade que seria o seguinte as pesquisas revelam que a mente vibra em frequências específicas se vocês não conhecem seria o estado beta que é um estado de alerta normal meu Deus eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo eu estou em onda beta é meu estado consciente aí logo em seguida quando eu baixo um pouquinho o meu ciclo de onda eu entro em estado de relaxamento profundo que é o estado alfa entre alfa e teta existe a onda o ciclo de onda exatamente o estado que eu criei após estudar ciência então Elaine criou o neuroteta hertz que é um estado de cocriação está entre alfa e teta o que que é o teta é um estado mais profundo do que o alfa então entre o alfa e teta que é um estado consciente e inconsciente é como se eu tivesse meditando e eu ouço alguém lá no fundo me chamar entre a oscilação das duas ondas que alcançamos através dos estímulos dos meridianos da técnica hertz nós vamos entrar no neuroteta hertz e depois eu tenho delta que é um estado de coma praticamente de sono profundo aonde quando te chama você não ouve aonde estamos relaxados a beira realmente de um sono profundo é entre o alfa e o teta que a gente encontra esse ciclo de onda cerebral que é do nosso método que oscila entre essas duas então nesse estado a nossa mente inconsciente ela fica aberta para receber sugestão de nós mesmos é isso que comprova cientificamente os resultados incríveis do holococriação então essas autossugestões elas estão entre essa oscilação por isso que por exemplo tem o método silva que é alfa depois o teta healing que é incrível também tudo isso isso é incrível todas as ferramentas todos os métodos são fantásticos por quê? porque eles vão o detalhe é ele vai baixando o teu estado consciente teu estado de alerta para receber autossugestão então o inconsciente é que acessa né o subconsciente se você conhece como subconsciente esse processo essa gama né onde podemos alterar a realidade então nesse estado no estado entre alfa e teta né então eu fico oscilando ali então eu tenho o neuro teta hertz então esse estado é o estado que a mente inconsciente está aberta ela obedece o teu comando e ela obedece ao meu comando pela frequência da minha voz e aí quando você faz uma reprogramação comigo você já percebeu que eu falo agora repete comigo você está repetindo mentalmente não é para você você não precisa repetir exatamente aquilo que eu falo você já está repetindo e aí a mente está obedecendo a tua voz e a minha indução a minha ordem e essas sugestões elas podem ser direcionadas para cocriar os seus sonhos para conquistar aquilo que você quer reduzir peso emagrecer encontrar uma gêmea confiança autoconfiança vencer aquilo que você quiser trabalhar com a confiança com a segurança que seria diminuir rejeição trabalhar com todas essas crenças que são negativas porque esse processo que eu criei que é o Neuro Theta Hertz que a gente faz nessa visualização criativa após a técnica Hertz é o segredo do algo com criação é o que torna ele essa alteração de realidade de forma tão rápida e ele é diferente de qualquer processo de visualização existente até hoje no mundo não é nada algo parecido porque eu não eu não estudei com ninguém eu não copiei de ninguém o método nós desenvolvemos com base eu desenvolvi com base naquilo que eu li naquilo que eu estudei nas formações que eu fiz na minha própria experiência de querer potencializar querer resultados querer realmente fazer da forma em que a minha visualização fosse aceita pelo universo então eu fui com base em muito estudo em muitas coisas que eu fui juntando compreendendo compreendendo o que era uma uma mentalização projetiva que é isso que a gente que a gente faz então ela é diferente pra isso a gente trabalha com universo holográfico com física quântica com neurociência porque estamos criando novas conexões neurais para alterar a tua realidade atual e é isso que você aprende no curso no curso você aprende a colocar toda essa energia todo esse potencial todas essas imagens mentais dos teus sonhos tudo como você pode agir o que você pode modificar o que você pode alterar o que você pode cocriar você aprende a colocar tudo isso em prática como usar afirmações quânticas para reprogramar a sua própria mente você com o comando da tua voz como manifestar os teus desejos e tornar todos os teus sonhos realidades como trabalhar com as tuas crenças negativas as tuas crenças limitantes com a visualização correta para mudar esse estado de realidade como comunicar mentalmente com outras pessoas emanando amor isso a gente pode fazer com os nossos filhos com as pessoas que a gente ama que emanar cura emanar amor porque está voltando para mim então aqui sim eu posso interferir no livre-arbítrio como eu falei antes quando a minha intenção é de amor incondicional eu posso e devo trabalhar com esse campo ressonante energético como você aprende a entrar por exemplo em transe em segundos 30 segundos com as técnicas que eu ensino no aula cocriação através do neuro-tetahertz que é o estado de cocriação você está em total estado hipnótico e nesse momento a gente tem acesso ao inconsciente faz a modificação necessária através da matriz do ponto zero além de você conseguir transmitir as tuas orações as tuas bênçãos as tuas visualizações com clareza conquistando os teus sonhos aprendendo a fazer essas projeções de uma forma correta fez sentido gente o que eu estou falando pode já que alguma pergunta ali sim eles querem saber qual o melhor método para cocriar é claro que eu vou dizer que é o meu né bom gente então o que eu posso falar qual é o melhor método eu não sei o que pergunta que é essa qual que seria a intenção de resposta né o que eu posso falar é do meu método eu respeito os métodos de todas as pessoas inclusive eu indico porque existe aquilo que você se identifica eu sou uma treinadora de cocriadores de sonhos eu me especializei nisso eu só faço isso eu hoje eu nem sequer mais atendo como terapeuta meu trabalho hoje eu sou uma treinadora eu não atendo em consultório eu não atendo pessoas individualmente eu trabalho realmente com como eu estou aqui com 5, 10 mil pessoas por vez então eu desenvolvi o meu próprio método baseado na minha história uma pessoa que saiu de uma depressão suicida 5 tentativas suicidas 700 mil reais em dívidas uma morte em vida para hoje ter a vida que eu tenho a vida que eu sempre sonhei eu apliquei um passo a passo daquilo que eu fiz ou seja eu fui fazendo técnicas que eu queria descobrir como que eu havia criado aquele caos na minha vida eu estudei muito pra fazer o que eu faço me tornei especialista sou uma referência mundial hoje em cocriação na realidade era um desejo meu eu queria eu sempre pensava se eu entrar pro mercado como treinadora eu quero ser referência eu quero ser especialista eu quero ser a melhor do mundo daquilo que eu faço e eu esse é o meu esse é o meu objetivo e eu trabalho pra isso me comporto de acordo com isso ajo de acordo com isso pra que todos os dias eu possa validar o meu desejo então o que eu posso dizer é que hoje o holococriação é o único treinamento no mundo que existe uma técnica para cocriar a realidade que existe um método de cocriação que existe um passo a passo um método um modelo de cocriação além de uma técnica que é a única técnica no mundo específica para cocriação o que é a técnica Hertz reprogramação da frequência vibracional qual o objetivo dela cocriação na realidade ela trabalha com o colapso da função de onda em nível 360 graus numa única ferramenta desprograma reprograma programa e unifica com a fonte então ela é um método completo então o que eu posso falar obviamente é do meu método e isso não significa que eu esteja desmerecendo qualquer um outro existe um método mais adequado para cada um de nós de acordo com a consciência que nos encontramos né talvez para algumas pessoas o álcool cocriação é ruim isso é tudo certo era exatamente isso que ela precisava naquele momento ela precisava exatamente dessa coisa ruim porém ele é o melhor treinamento do mundo e o único é o mais avançado é completo o método que a gente trabalha é inovador ele está além do futuro do espaço tempo da nossa consciência nesse momento o que você aprende no holococriação te coloca 50 anos na frente de qualquer outra pessoa tem pessoas que nem conseguem acompanhar o nível de conteúdo do holococriação embora ele seja para qualquer leigo nós temos alunos de 12 anos de 11 anos nós temos alunos de 80 anos no holococriação não tem pré-requisito não tem contra-indicação não tem efeito colateral não é para qualquer pessoa o cientista que quiser cursar o holococriação você é muito bem-vindo você é meu convidado a pessoa mais leiga e analfabeta que nunca entrou num computador que não sabe nem escrever o nome dela você é muito bem-vindo ao holococriação existe uma linguagem adequada para a pessoa mais capacitada do planeta como eu sei que existem médicos terapeutas professores universitários existem pessoas de todos os níveis no holococriação como existem pessoas na mais humildade também no holo então é isso que eu posso falar sobre o holococriação mais alguma coisa aí? para que área que o holococriação serve? que área pode ser trabalhado? o holococriação ele é o único treinamento do país que eu conheço com muito respeito se existe outro realmente eu não conheço senão eu não falaria que é o único eu falo isso porque uma vez eu falei que eu era a única pessoa no Brasil que media frequência vibracional e que falava sobre frequência vibracional e de fato era porque eu não estudei com ninguém e depois ele fala tal pessoa já fala isso antes de você ok eu respeito mas eu não sei de quem que você está falando não conhece essa pessoa então eu continuo afirmando que na minha época quando eu estudei frequência eu era a única pessoa no Brasil falando sobre frequência vibracional eu conheci Hawkins não com com conteúdos que existiam no Brasil mas sim conteúdos lá fora foi uma das primeiras pessoas pra mim eu fui a primeira pessoa a falar sobre Hawkins no Brasil se outra pessoa falava eu não conheço porque senão eu teria estudado com ela teria custado bem mais teria sido bem mais fácil ter estudado com essas pessoas porque eu não teria gastado tanto tempo traduzindo o conteúdo para poder compreender aquilo que eu estava desvendando então quando eu comecei a estudar frequência física quântica cocriação não existia referências no país depois eu fui conhecendo obviamente algumas pessoas que falavam sobre isso mas no começo eu era a única e hoje eu sei de outras pessoas mas na época eu não conhecia então o holo ele foi criado é como entrar em ressonância vibracional com os teus sonhos holo cocriação cocriação holográfica de sonhos e metas então ele é um treinamento que é qual é teu sonho é conquistar uma gêmea ter filhos é melhorar tua relação com os filhos é emprego é saúde é sucesso é é é é é é eu não sei qual é teu sonho mas independente de qual for ele existe uma fórmula uma fórmula que quando aplicado para qualquer coisa se obtém o mesmo resultado não é um curso para prosperidade eu tenho de prosperidade especificamente para prosperidade eu tenho DNA milionário cocriador milionário não é especificamente uma gêmea eu tenho um curso específico que é o alquimia do amor então ele é independente de qual for o teu sonho existe um método esse método é que nem assim não importa qual é teu sonho gente um mais um é dois e a matemática é igual para todo mundo se você tiver que cursar uma cadeira de matemática para aprender vezes dividir mais menos não importa qual é teu sonho a matemática é a mesma para qualquer pessoa se você tiver que aprender a tabuada não interessa se teu sonho é ter isso aquilo aquele outro a tabuada é a mesma para oito bilhões de pessoas no planeta nós estamos falando de ciência e não de motivação que a Elaine acredita que é assim então o método quando aplicado por qualquer pessoa seja qual for o teu sonho você vai obter o resultado igual a qualquer outra pessoa você pode ter o que a Elaine conquistou óbvio o que nos diferencia a crença que você tem talvez eu criei a realidade que eu tenho porque eu fui abandonando as crenças nada me impedia nem mãe nem pai nem marido nem chefe nem economia nem Lula nem governo dane-se tudo isso eu crio minha realidade não dependo de ninguém não dependo da economia do país não dependo do governo que está chefiando o país não dependo do prefeito da minha cidade foi isso que eu entendi eu sou um cocriador só que você está sob uma mente coletiva e você vai ter que aprender que essas cabecinhas influenciam mas a regra é a mesma para todo mundo o que diferencia é as crenças que você tem o quanto você resiste o quanto você segura quais são as historinhas que você conta para você ah mas eu não consigo por causa disso ah mas eu não consigo visualizar eu não consigo meditar eu não posso porque na minha cidade não tem lugar para essa profissão é exatamente por isso que você está nessa cidade ah mas o meu marido não me apoia exatamente nesta perfeição do universo que ele é o teu marido é o marido que você precisa para você contar as historinhas para você tudo é uma perfeita sinfonia no universo tudo ah não consigo porque eu estou sozinha não consigo porque eu sou casada não consigo porque eu tenho filhos não consigo porque eu sou muito nova não consigo porque eu sou muito velha não consigo porque eu não tenho formação não consigo porque eu tenho formação demais ah Ah, percebeu? Historinhas, 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 historinhas. E quando contamos elas para nós, é bom. Por quê? Porque elas validam a nossa incompetência, a nossa ignorância. E aí você fica numa zona de conforto. Por quê? Porque tem uma historinha boa para contar. E aí ela valida o quão ignorante nós somos. Porque estamos dando poder ao outro, às nossas historinhas. A historinha está ali para que mesmo com ela, você siga em frente e conquiste os seus sonhos. Eu também tinha as minhas historinhas. Tenho até hoje. E elas estão ali só para que mesmo com elas, você continue seguindo em frente. Porque é exatamente o que era necessário, o que é necessário para você conquistar os seus sonhos. Estão no lugar certo, na hora certa, na perfeição incrível do universo. Basta olharmos para isso. Para ver o quanto tudo realmente é muito perfeito. Ok? Deixa eu falar. A gente tem... Quantas pessoas a gente está aqui, Jair? Uau! Que legal! Muito bom! Vamos falar então da... Para eu terminar aqui, eu estou no 5 pés. Vamos falar de quem tem interesse pelo aula com a criação? Então, olha só, gente. E quem não assistiu os 4 episódios, pode assistir? A gente está liberado. É a mãe de manhã... Pede, vamos perguntar. Gente, quem está aqui assistindo, que está assistindo a reprise... Eu até esqueci de falar isso. Que está assistindo a reprise da websérie Quântica. Os 5 segredos ocultos da mente e da cocriação na realidade. Levanta a mãozinha aí e me fala. Para ver se eu falo rapidinho sobre isso. Só para que vocês que não estão, possam ter a oportunidade de assistir. Como é que está a maioria? Assim? Como é que é? Assim? Disparado. Disparado. Então, gente. Enquanto eu vou falar aqui sobre essa questão. Fala aí. O que vocês estão achando? Como é que está? Aquilo que vocês experienciaram no decorrer dessa semana. E para quem não sabe, enquanto eles escrevem. Eu vou falar rapidinho aqui. Já que coloco o link, então, para eles. Gente, embora... Vou falar isso de última hora. Porque vai sair ao ar ainda hoje, né? Hoje sai do ar. Sai do ar hoje? Então, gente. Não é uma abertura de inscrições. Nós resolvemos simplesmente... Como a gente tinha uma lista de espera. Eu combinei o seguinte. Se a gente tivesse mais de 10 mil pessoas em lista de espera, eu abriria algumas vagas para o Turbo 6, porque não é o Olo 7, né? Então, eu abriria algumas vagas. Então, o que a gente fez? A gente fez... A gente deu a oportunidade para algumas pessoas assistirem a reprise desse documentário incrível, né? Tanto que agora ele está numa reprise gratuita e ele vai ser vendido. Ele passa a ser um produto perpétuo, produto físico, produto da empresa, de venda, né? Onde ele vira um treinamento, esse documentário, a um preço de 2 mil reais com 5 e-books. Existe um livro para cada episódio, que não é isso que vocês vão receber. Vocês vão apenas assistir essa reprise. Porém, no momento que eu colocar ele para venda, na semana que vem, na outra que eu organizo ele para colocar a venda como um treinamento, a pessoa vai receber exatamente essa reprise, porém com 5 livros. Um livro aprofundado de cada episódio. E nós vamos vender isso. Nesse momento, você pode assistir gratuitamente. Porém, vai sair do ar hoje. São 4 episódios, 4 segredos ocultos da mente revelado. E amanhã vai ao ar o 5º episódio, onde além de eu revelar o 5º segredo oculto da mente, eu falo sobre o Turbo 6. Eu falo o que é o holococriação, o que você aprende no treinamento, como é o nosso método, né? Para quem quiser entrar no holococriação, que não quer aguardar até agosto, quando eu lanço a turma 7, que é a turma anual do holococriação. Então, para ajudar as pessoas que estavam desesperadas em lista de espera, eu imagino realmente o desespero, porque a gente vê, né? A gente querer fazer um treinamento. E ver todos os dias os depoimentos de holococriadores, deve dar uma angústia ali de querer entrar rápido. E exatamente isso, com o intuito de vocês entrarem rápido, a gente abriu essa oportunidade de entrar em algumas pessoas para o Turbo 6, que amanhã abre as inscrições. Então, já que o Johan e o Vani estão aqui comigo, vão colocar o link. Só que, gente, não é conversa de vendedor. Sai do ar hoje, tá? Você consegue assistir hoje, porque amanhã vai o 5º episódio. Claro que talvez você não estava assistindo, Então, você está recebendo a informação agora. Mas quem está nos grupos do WhatsApp, eles estão assistindo desde a semana passada. Todos os dias a gente liberou um documentário para a pessoa poder assistir e contar para a gente como é que foi. Tem cinco técnicas também. Cada episódio tem uma técnica. E olha só que legal. Quem entra para o Olo 6 Turbo, ganha a websérie completa. Lembrando que a websérie, a partir daqui duas semanas, ela vai ser vendida. Gente, a websérie, falam ali para mim, ela é incrível. O conteúdo é um conteúdo muito à frente do nosso espaço e tempo. São fichas e mais fichas que derramam na sua frente. Códigos secretos, situações diárias que acontecem. Por que você está errando, por que você não consegue cocriar, com muita frequência, qual a frequência do dinheiro, qual a frequência da prosperidade, qual a frequência da cocriação. Tudo isso eu revelo lá. E o detalhe, a websérie, que é o documentário sobre os segredos ocultos da mente e da cocriação na realidade, é o test drive do Olo. É como se você quiser comprar a Ferrari, você faz um test drive com a Ferrari, para ver se ela é boa mesmo. Então, ali, você tem a percepção de quem eu sou, do meu potencial como treinadora, do meu conhecimento como tua treinadora. Então, é um test drive que eu disponibilizo gratuitamente, para que você possa ter uma amostra do que é a transformação do treinamento fechado, porque eu te dou cinco técnicas transformadoras que não há como você não ter resultados. Basta você aí, eu estou dando minha cara a tapa aqui. Basta você mesmo documentar para mim, para que a Jaque vai ler alguns depoimentos, se realmente isso é verdade. E ali você tem uma amostra, que não corresponde a 0,5% do que é o treinamento fechado. Basta você entender que você tem cinco horas de websérie e são 200 de Olo com criação, mas ali você tem a percepção de quem eu sou e de onde eu posso te levar, né? O Olo 6 e o 6 Turbo é a mesma coisa. É a oportunidade que eu te dei, você que vai entrar, de até o Olo 7 em agosto, que seria a próxima turma depois do 6, a tua vida já estar em outro nível. Eu quero saber se tem alguém aqui me assistindo que é do 6 Extra. Para você entender, eu lancei o Olo em novembro, a turma 6 do Olo. Em dezembro, nós resolvemos abrir uma turma Extra. Por quê? Porque a gente tinha mais de 20 mil pessoas em lista de espera, a questão de 20 dias depois. E aí, todo esse pessoal entrou para a turma Extra. Só que eu tenho o lançamento de um livro, o DNA Milionário, que está chegando nas bancas do Brasil todo. Eu tenho o Co-Criador Milionário e eu tenho mais alguns segredos que eu não vou revelar agora. O que eu quero dizer com isso? Eu só vou lançar a próxima turma do Olo Co-Criação em agosto. Porém, eu tenho uma demanda gigantesca de pessoas implorando. Gente, implorar é a gente receber áudio de pessoas chorando, pedindo para entrar no Olo. Hoje, nós estamos nesse patamar, porque o treinamento, ele é transformador. Então, o que eu fiz, mesmo num momento em que eu não poderia estar fazendo isso, porque eu estou lançando um livro e eu estou há 10 dias do Co-Criador Milionário Presencial em São Paulo. Nós abrimos uma turma Extra. Tanto que talvez você está aqui sem saber que a gente está divulgando isso. Porque a ideia não é um lançamento, não é uma divulgação, é apenas pegar nossa lista de espera e dizer, eu vou abrir algumas vagas. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a partir do momento que a turma Turbo 6 entrou, a gente foi trazado Turma Extra 2, Turma Extra 6, 2.0, sei lá. A gente criou o Turbo 6 porque é diferente da Extra. Nós temos o Olo 6, o 6 Extra e o Turbo 6. Não há mais abertura de vendas até o Olo 7. É apenas uma forma de a gente ajudar as pessoas que estavam em lista de espera a entrarem e começarem a custar o treinamento o quanto antes. Então, se você tem interesse, você entra lá, assiste a web série, se você já sabe que é isso que você quer para a tua vida, entrar para o Olo Cocriação, aprender a cocriar a tua vida, o passo a passo. Para vocês terem uma ideia, o Olo Cocriação, eu poderia ter dividido ele em básico, Pratishner, Master, e avançado em um único treinamento que eu entrego. Eu não tinha essa consciência na época. Eu entreguei tudo num único treinamento. Eu entreguei quatro treinamentos em um, por isso que ele tem 200 horas. Se eu cobrasse por ele R$ 7 mil, que é o valor que treinamentos semelhantes a ele custam por aí, sem contar que não chegam aos pés do Olo em nível de resultado, de prova social, de comprovação de resultado, custa em torno disso. Este Olo Cocriação, ele está ainda pelo valor antigo, mas o Olo 7, ele vem com reajuste de valor. Então, se você tem interesse, a gente já anunciou desde o Olo 6, que era a última turma por esse valor, a turma extra e o turma 6 foi vendido e está sendo vendido pelo mesmo valor. A partir de agora, ele tem um aumento de R$ 500 no valor dele, além do valor que ele é, tá? Então, olha só que interessante. O que você pode fazer a partir de agora? Nada, fazer nada, né? Afinal de contas, você ouviu isso tudo e você está passando aí pela situação que você está e você pode simplesmente desconsiderar o que você está ouvindo, a decisão é sua, né? E, obviamente, que todos nós estamos aqui fazendo uma troca de conhecimento, uma troca de energia. E eu vou continuar aqui com você, você continua me assistindo, continua consumindo meus conteúdos gratuitos e não faz nada. Você também pode tentar fazer sozinho, como eu fiz durante cinco anos e montei um passo a passo para que você consiga mudar a tua vida em 66 dias, que são três ciclos de 21 dias, sendo que algumas pessoas em 24 horas já têm resultados extraordinários. Então, você pode tentar fazer sozinho todo o teu caminho, né? Como eu fiz o meu caminho sozinha, eu não tinha um treinador, eu não tinha um mestre, eu não tinha uma referência, eu não tinha uma modelagem. Eu fiz o caminho sozinha. E eu demorei cinco anos da minha vida apanhando, passando fome, tentando me matar, tentativa suicida, enfim, tudo aquilo que você conhece da minha história, tentando entender aonde que eu errava, aonde que eu estou errando. Porque não existia ninguém que pudesse me ajudar. Eu me tornei essa pessoa. Quando eu estava lá em tentativa suicida, eu ficava pensando, se existisse alguém que pudesse me dar as respostas. E eu pensei tanto nisso que eu sou hoje essa pessoa para o mundo, né? Se você é um holococriador, está me ouvindo? Responde aí, se fez sentido o que eu falei, se aquilo que você aprendeu, se aquilo que você pratica, realmente abreviou esse caminho, né? Pensam que eu li todos os livros de prosperidade que existem no mundo, todos os treinamentos do Brasil e do mundo. Eu fiz, eu fui treinada, eu fiz todos esses cursos e compilei. no holococriação, o DNA milionário, porque na época não existia. Tudo aquilo que eu estudei era uma gama de mil, de dois mil livros, um pouco estava na história milenar, estava lá, desde a época da Bíblia, e eu fui compilando, né? Então, eu não tinha uma referência a alguém que pudesse realmente me ajudar. Foi por causa disso que eu levei muitos anos até descobrir por que que nada dava certo, por que que tudo dava errado, por que que eu estava, como que eu estava fazendo aquilo com a minha vida, né? E se você não tem pressa para conseguir os teus resultados, para alterar a tua vida, para mudar a tua realidade, então, está tudo bem. Você pode tentar fazer sozinho, como eu fiz, porém, eu fiz porque eu não tinha uma referência, eu não tinha um treinador. Ou, você pode ter um mentor, você pode ter uma treinadora, você pode ter um treinamento que ensina um passo a passo, que tem mais de 40 mil depoimentos comprovados, documentados em nossas redes sociais. Então, muitas vezes, nós queremos ir a um lugar, né? Mas a gente não tem um mapa. O holococriação, ele é o mapa, ele é a rota, ele é o manual, né? E a gente sabe realmente qual é o melhor caminho. Se eu só tivesse estudado, isso já me dava autoridade. Se eu só tivesse passado pela experiência, eu já teria autoridade para ser o treinador. Mas eu estudei, eu me formei com os melhores cientistas do planeta. Eu passei pela experiência, transformei a minha própria vida, a minha própria, a minha própria depressão suicida, o meu caos, as minhas dívidas na prosperidade que eu tenho hoje. E eu ensino exatamente como eu fiz. Eu fiz o caminho. Eu tive... Eu já estive aonde você está. E eu cheguei aonde eu estou hoje. Eu levei mais de 15 mil pessoas por este caminho. São 15 mil alunos nesse momento cursando em andamento. 15 mil! E hoje, eles estão com suas vidas transformadas. São 35 mil alunos que já passaram pelo método da holococriação, do holococriação dos sonhos e têm suas vidas e suas famílias transformadas. Eu decidi, então, para essas pessoas que já estão decididas, que estão... Que assistiram a websérie no decorrer da semana, que estão ansiosas, implorando para a gente abrir e começar o holo ainda hoje. Eu decidi abrir hoje algumas vagas para o treinamento. e somente essas pessoas que estão aqui ao vivo e que vão receber como presente a websérie como parte do treinamento de vocês. Que só a websérie como presente é um bônus de 2 mil reais que eu estou te dando, além de mais de 300 bônus que o holococriação tem. E ontem, gente, eu prometi uma coisa nos grupos, quando eu gravei um áudio para os grupos do WhatsApp, porque esse lançamento do holo Turbo 6 é para os grupos de WhatsApp. Então, hoje eu vou abrir algumas vagas. Já está aberto? Que a gente decidiu isso aqui agora? Já? O Yohan e a Jaque abriram o link. Se você quiser comprar, você já pode comprar, tá? Então, você pode adquirir o holo. Lembrando que eu vou acabar de falar, eu vou acabar os 12 pês, tá, gente? Então, quem já tiver certeza que já está na turma 6, porque estava aguardando abrir, porque nós tínhamos mais de 30 mil pessoas em lista de espera, pelo que eu fiquei sabendo. Nós abrimos algumas vagas, tá? Então, quem já estava em lista de espera, que já estava decidido em entrar para o Turbo 6, então, já pode entrar. Então, você tem dois bônus só para quem está ao vivo, porque eu não posso disponibilizar para todo mundo. A websérie, tá? Mas não tem os livros, tá, gente? É só as técnicas com as cinco aulas, tá bem? Então, é um presente, você pode assistir. Eu te oriento a assistir primeiro a websérie, que é o teste drive, que é o pré, é o básico do holo, digamos assim, entre aspas, e depois inicia o holo com criação, tá bem? Eu não oriento a fazer as técnicas da websérie mais de uma vez. Elas foram preparadas como uma dose única, tá? Sabe aquele remédio dose única? Ela é dose única. Por quê? Porque ela apenas te prepara para ingressar pelo holo com criação, que existe técnicas de repetições neurais durante 21 dias seguidos. Então, se você tem certeza, se você está comprometido com a tua mudança e você quer entrar para o Turbo 6, tem o link ali, você já pode fazer a transcrição. No chat tem o link, tá? Então, você ganha a websérie e você ganha o tal áudio que vocês imploram de mim, que é o Jump Meta Matrix. O Jump Meta Matrix é um processo extremamente avançado de cocriação e visualização holográfica. É a única técnica no mundo, porque fui eu que criei, que acessa o teu eu do futuro. Então, é uma técnica de física quântica, de projeção holográfica avançada. O Jump Meta Matrix 2.0 acessa a tua versão próspera, milionária, abundante do futuro. e magnetiza essa energia através da holofractometria sagrada Fibonacci, que eu também criei aqui e agora. Foi esse áudio que eu co-criei meu primeiro milhão e os meus 10 milhões. Inclusive, a gente documentou, a gente postou os 5 milhões da Jack e os 10 milhões da Elenha Urives. Então, este áudio é o Jump Meta Matrix. Ok? Esse áudio é um presente apenas para quem estiver aqui ao vivo até eu encerrar a transmissão. Quem comprar o Oloco Criação ganha a websérie com os 5 episódios mais esse áudio. Porém, vocês não vão fazer o Jump Meta Matrix agora. Eu preciso orientar primeira técnica Hertz e a meditação Neuroteta Hertz. Depois dos 66 dias é que você faz a projeção. Você não pode projetar o eu do futuro com crenças limitadoras, com lixo dentro de você, com toda, com todo esse lixo, essas crenças limitantes, essas crenças negativas, essa dificuldade, esse desespero. Nós temos que limpar isso e aí sim conseguir a energia da matriz holográfica necessária para essa projeção, tá bem? Então, eu sigo aqui com o meu protocolo dos 12 P's e, então, reforçando que a Jac e o Yohan colocam o link ali. Depois, gente, como eu não ia abrir as vagas hoje, abre amanhã. Depois a gente faz um resuminho para vocês do que foi acordado aqui, porque a Jac e o Yohan estão aqui na minha frente, a Vone também, mas eu resolvi abrir no meio da live e a gente vai só acordar direitinho os presentes para que vocês possam realmente ter. Então, quem compra ao vivo tem o Jump Meta Matrix 2.0, que é o áudio que acessa o teu Eu do Futuro e ganha a websérie. Isso não está escrito em nenhum lugar. Eu, Elan, decidi e me comprometo com isso agora. Então, Jac e o Yohan vão documentar isso para que as pessoas que estejam ao vivo possam receber lá aonde você tem o acesso ao teu holococriação esses dois presentes, tá bom? Vamos então para o 6P. Alguma coisa que eu tenha esquecido? Só reforça que o link está no chat. Fala com eles. Vani, vê se consegue um chazinho porque eu estou com a minha garganta esquentar uma água, qualquer coisa ali. A Jac falou que o link está no chat. No chat, tá? O link está lá. E aí, assim, gente, ah, eu não tenho condições de entrar no holococriação agora. Tudo bem, você vai para o holococriação.com.br, você vai entrar no grupo do WhatsApp e assistir a websérie. Por quê? Porque assistindo a websérie gratuita, você pode ter certeza se esse é o teu desejo, se esse é o teu sonho, não há como você não cocriar essa realidade. E você é um holocete, você ainda pode entrar para o turbo seis. Então, o importante é você vibrar a gratidão dentro de você e não um sentimento de que eu não consegui, um sentimento de escassez. Porque é isso que vai criar o teu episódio seguinte. Você cocria. Então, entra lá, assiste, porque a gente se sente mesmo assim transformando a tua vida. A websérie, ela é tão poderosa que ela vai ser vendida dois mil reais, gente. Você vai ver daqui duas semanas você pode comprar a websérie. A diferença é que ela vai ter cinco livros incluso na série, aprofundo cada episódio no livro e as técnicas. O que eu quero dizer com isso é que eu não me disforço para entregar um conteúdo gratuito do mais alta transformação. Mas se eu consigo fazer isso num conteúdo gratuito, eu consigo fazer muito mais do que isso um treinamento avançado. o que eu quero mostrar é a vibração da abundância, mesmo conteúdo que você distribui gratuitamente como a revelação desses segredos de hoje aqui nessa live. Então, o nosso seis P's é o pensamento. O pensamento, como assim, Elaine? Como o pensamento é um seis P? O meu pensamento, ele me leva a uma projeção holográfica. Então, eu tenho uma visualização holográfica que depende de um pensamento. Mas não é um pensamento qualquer. É um pensamento carregado de palavras de comando. O meu pensamento, ele gera um sentimento. E esse sentimento, ele gera uma emoção. Eu tenho... Ó, vamos fazer o seguinte para você entender. Fecha o olho e imagina uma coisa ruim. Todo mundo consegue imaginar? Sei lá, as tragédias que você viu na TV, alguma coisa que aconteceu na tua vida. Pensa ali. Você percebeu como existe uma emoção associada a esse pensamento? Então, esse pensamento gera uma emoção. Essa emoção é um sentimento em ação. Emoção. Energia em ação. Então, é um sentimento em ação. Então, teoricamente, eu preciso de um sentimento em ação na minha visualização. Então, o grande segredo do holococriação através dessa visualização Neuro Teta Hertz é colocar o teu pensamento em movimento. Não é uma imagem parada, uma imagem estagnada. é um filme em movimento. É um filme em movimento. É um pensamento em ação. Esse, então, é o nosso seis P's. Pensamento em ação. Quando eu tenho um pensamento em movimento, um pensamento em ação, eu tenho uma projeção. Eu tenho mais emoção, mais frequência e isso se torna muito mais poderoso. Tá? Então, esse é o nosso seis P's, que é o nosso pensamento. O nosso sete é o período. Período de visualização que as pessoas têm tanto dúvida, né? Então, olha só, nós falamos do ciclo da onda cerebral. Se não ficou claro, eu preciso baixar o meu ciclo de onda para criar realidade. Só que, além de eu baixar esse ciclo de onda, que é o processual, eu tenho um tempo para isso, que é 68 segundos. eu preciso passar de 68 segundos. No holo, eu ensino, por exemplo, uma visualização holográfica, ela equivale a mais de 90 dias de técnica sem processo, sem estratégia. Por quê? Porque o tempo que eu fico no colapso da onda, na visualização, mantendo o meu pensamento no mesmo, porque você tem que manter por mais de dois minutos o teu pensamento e o teu sentimento na mesma intenção. Pensamento, sentimento e ação na mesma intenção. Só que, vamos fazer o segundo, vamos fazer o seguinte, para aí para pensar um pouco, visualiza, visualiza o teu sonho. É como se, ok, acabou, já visualizei. Quanto tempo foi? Um, dois, três, quatro, cinco segundos. Ninguém fica mais do que um minuto visualizando, entenderam? Ninguém fica visualizando. Então, é isso que separa, que nem eu costumo dizer, as pessoas pobres das pessoas ricas, as pessoas fracasadas, as pessoas de sucesso. Tempo de visualização. O período, que a gente chama, aqui nos 12Ps, a gente chama desse período. Qual é esse período? Período que eu vou ficar ali. 68 segundos é o tempo do colapso. Só que o colapso acontece, esse encoramento, quando você mantém o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, em unicidade, em alinhamento, pensamento, sentimento e ação, nessa imagem, em movimento, com pensamento positivo, no momento presente, eu estou ali, criando minha realidade pessoal, poderoso, potencializador, a gente une tudo. que é isso que a gente faz aonde, de novo, quando eu me conecto no neuro teta hertz, a minha projeção holográfica. Ali nesse uno holograma. O uno holograma tem, é, 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 holográfica, aonde eu aprendo criar, no nosso método, o uno holograma, o meu universo pessoal, uno, que eu nem vou entrar nesse assunto aqui, tá? Aqui eu estou ensinando a visualização, que é o grande segredo dos resultados do holococriação, colocar tudo isso para a mudança desse estado mental, dessa imagem pessoal, da Elaine fracassada para Elaine milionária, né? Isso que eu fiz comigo, quando eu estudei reprogramação, estudei programação na linguística, estudei hipnose, estudei reprogramação mental, estudei física quântica, eu estudei com o Joe Vitale no curso de lei da atração, ou seja, eu realmente fui juntando, né? Estudei sobre chakras, sobre terapias, e aí eu fui compreendendo todo esse processo, desde Fibonacci, desde mapisiolográfico, universo holográfico, todo o processo realmente da criação da realidade. Então, o ideal é no mínimo dois minutos de visualização. Porém, você pode ficar meia hora, você pode ficar um minuto, mais ou menos o tempo que você consegue alcançar a ancoragem é em torno de dois minutos. Porém, você pode ficar dez minutos e não conseguir a ancoragem. O que é a ancoragem? É o alinhamento. É no momento que você, vamos lá, você projeta. Aí, existem duas formas de projeção. A projeção, que você está associado e dissociado. Como que eu gosto de fazer? Primeiro, você se visualizar dissociado. Os meus alunos conhecem. é quando eu te coloco sentado olhando pra você. E aí, eu faço você entrar na imagem e vestir você. Entrar dentro de você. Agora, eu estou associado. Eu sou dissociado e associado. E aí, eu quando estiver associado, quando eu estou dentro do meu sonho, onde eu visto e entro nele, aí, eu mantenho esse pensamento, essa ação, esse sentimento, essa imagem, por mais de dois minutos. Parece que é nossa, é fichinha. Fica dois minutos pra você ver. Parece que é uma eternidade. Então, esse é um detalhe pra você imaginar. Normalmente, eu visualizo, gente, eu sou apaixonada por visualização holográfica. Eu vivo isso. Agora, por exemplo, eu estava na chácara, eu e as gurias, a gente subiu durante essa meia hora, 40 minutos dentro do carro. Eu estava, total, visualização holográfica, né? Quando eu estou dentro de um avião, por quê? Porque é nesse momento que você está criando todos os episódios seguintes. É quando eu desço do avião e uma pessoa fala, o que você ficou fazendo? Eu estava criando o meu futuro. Literalmente isso, né? Ah, não, daí vamos supor, o que você ficou fazendo no avião? Eu estava, literalmente, criando a minha realidade. É o momento em que eu crio a minha realidade. Eu não vejo aquele serviço de bordo, mas, graças a Deus, que eu estou me reprogramando, né? Então, não, eu simplesmente entrei no avião, eu amo, eu fecho o meu olho, eu não estou dormindo em nenhum momento, eu estou em teta hertz. Eu estou, literalmente, em teta hertz, que é o ciclo da onda na frequência hertz, que eu nem entendi nesse assunto. Eu estou na frequência do amor, eu projeto o amor, eu projeto a gratidão, eu projeto a alegria. Primeiro eu faço isso, aí eu entro em teta, e eu fico ali entre alfa e teta. E aí eu começo a projeção daquilo que eu quero. Então, o período, que é mais de 68 segundos. É claro que aqui, eu não tenho como explicar isso, mas no Olo, a gente tem horas e horas e horas, né? Só sobre por que 68 segundos, da onde veio, 68 mais 68, equivale a mais de 2 mil horas de curso, tudo isso, de técnicas, tudo isso eu explico lá, tá? E aí, nós temos o nosso oitavo PES, que é o... o... é... peraí... peraí, gente, só pra ver qual que... quantos faltam aqui? 10, 11, 12. Ok. Acho que vamos recapitular já, que recapitula aí o que a gente falou, que eu vi que tu tava anotando. O positivo, eu preciso estar positivo, eu preciso estar no presente, então, vamos recapitular, no momento presente, precisa ser pessoal, eu, a minha técnica, precisa, ou seja, eu, na imagem, né? Eu, é meu, é pessoal, é no momento presente, então eu vou, eu vou criar aquele sonho como se já fosse realidade no momento presente, o que que eu quero? Eu quero um carro novo, então, eu vou imaginar esse carro nessa projeção agora, como se fosse realidade agora, esse é o momento presente, poderosa, potencializadora, o pensamento, aí nós temos o período, que é os 68 segundos, e agora a gente tem as palavras, que eu amo, essas palavras é, os comandos, olha só como é que a gente usa, tanto eu, como os meus alunos, eu tô lá visualizando, quando chegou um momento, eu digo assim, agora você está no comando, meus alunos conhecem, né? Que eu vou comandando a técnica, agora você está no comando, qual é o teu eu sou? Então, você vai usar palavras na visualização homográfica, e você vai dizer, eu sou próspera, eu sou reconhecida, eu sou o amor, e você utiliza as palavras curtas, comandos curtos, o que é um comando curto? É um quantum de informação, um pacote de informação, então você utiliza as repetições curtas, que dão mais resultado, que cria uma conexão rápida neural, e você faz as tuas palavras, o ideal são, três palavras, por exemplo, eu tô fazendo uma projeção mental, uma projeção holográfica, para, o meu livro, para o co-criador milionário, então vamos lá, eu tenho um evento presencial, e eu tenho uma visualização holográfica, daquilo que eu quero, então, o co-criador milionário, é para 3 mil pessoas, nós estamos quase chegando, nos 3 mil ingressos vendidos, inclusive, se você está aqui, e você tem interesse, de aprender mais comigo, especificamente, sobre DNA milionário, sobre mindset, prosperidade e abundância, agora, dia 6 de abril, no Crédito Carral, em São Paulo, tem o treinamento, co-criador milionário, com o lançamento, do DNA milionário, que é o meu livro, lembrando, já procura, na livraria da tua cidade, pergunta, se chegou o DNA milionário, da Elayne Aurídez, tá, e assim que você receber, comprar, posta, posta, coloca a hashtag, DNA milionário, para que a gente possa acompanhar, responder, então, eu tenho uma imagem, uma imagem que eu estou aqui no palco, essa é uma imagem holográfica, eu estou no palco, eu estou no palco, eu não estou olhando a Elayne no palco, eu estou no palco, e eu vejo, as 3 mil pessoas, então, o ideal, então eu sigo, ela é positiva, sim, porque eu estou vendo lotado, eu não estou vendo vazio, seria uma negativa, ela está no momento presente, sinto que eu estou sentindo, ó, que a gente vai colocar em prática, tá, então, eu sinto que eu estou aqui agora, não estou no futuro, ah, um dia essa imagem vai acontecer, no momento que eu estou ali, no palco do Cré de Carral, que eu entrei no meu corpo, eu estou positiva, eu estou no momento presente, como se eu estivesse lá, agora, olhando para as pessoas, sou eu, Elayne, criando essa projeção, ela é poderosa, porque eu penso, naquele momento, quantas vidas eu estou transformando, então, eu crio uma coragem poderosa, ela é potencializador, porque naquele momento, eu digo, eu, Elayne, eu estou no comando, eu sou um sucesso, então, a diferença do potencializador, é que você diz, eu, Elayne, ou o Líbez, transformo vidas, então, você utiliza o teu nome, a tua autossugestão, mandando essa sugestão, totalmente inconsciente, com a tua voz, com o teu comando, ela tem um período, de visualização, que passa de dois minutos, cinco, o ideal é no mínimo, dois minutos, a não ser que você consiga, entrar rápido, por exemplo, os alunos conseguem entrar em uma visualização holográfica, em 30 segundos, por quê? Porque tem um comando hipnótico, para você entrar em estado teta hertz rápido, e aí, eu vou começar a utilizar as palavras, três palavras, para que o comando tenha mais potencialidade, que é, eu sou reconhecida, eu sou um sucesso, eu sou extraordinária, sei lá, qualquer coisa, mas você fica repetindo três comandos, por que três? porque é um eu sou rápido, e você consegue repetir esses três, de uma forma mais eficaz e poderosa, obrigada, vem aqui dar oi para as pessoas, olha quem trouxe meu chá, gente, Oi gente, tudo bem? Linda, sabe quem? A Vani, gente, a Vani é, o que que você é, Vani? Fala você, sou a produtora do Criador Milionário, esperando todos vocês lá, dia 6 de abril, e a Lula no Olo, A Vani hoje é a produtora do nosso evento presencial, ela é responsável, eu brinquei com ela, porque ela é a responsável em colocar as minhas ideias doidas e malucas no papel, só que como eu não conheci a Vani, a gente vai contar essa história lá, a Vani, alguém mandou um vídeo da Elayna Urius para ela, ela teve a vida dela transformada, em resumo, que vocês vão ouvir lá no palco, aí eu fui palestrar em Curitiba, ela foi para Curitiba me assistir pessoalmente, que a família dela era de lá, ela soube que eu estaria lá, por exemplo, no Congresso da Felicidade, lá eu tirei uma foto com ela, nos encontramos, meses depois, num evento de terapia energética, onde eu era aluna, e ela também aluna, que é a formação em terapia energética, lá a gente ficou 15 dias num hotel fazenda, aí acabamos conversando, nos relacionando, e eu comentei com ela sobre o co-criador milionário do ano passado, e ela começou a trabalhar com a gente, e como a produtora mesmo dos eventos presenciais, e agora, faz duas semanas que ela está aqui em Caxias com a gente, amanhã ela volta, e essa é a história da Vânia, mas nós vamos contar toda a transformação dela, lá no palco, do co-criador milionário. Muito bom. Espero todos vocês. E o Olo realmente transformou a minha vida, e eu vou contar tudo lá, e vale muito a pena, eu sou prova viva disso. Os primeiros vídeos que eu vi o rostinho dela, gente, foi ela em depoimento aos prantos, chorando, eu não conhecia ela, era o depoimento que vocês mandam, ela segurando e falando, Elane, você mudou a minha vida, e ela chorava, chorava, chorava muito, e eles foram os nossos primeiros contatos com ela, e hoje ela faz parte da nossa equipe aqui, de infinitas possibilidades. Obrigada, meu bem. E ela acabou de trazer um chazinho pequeno pra mim, amor. Então, aí por que a gente resolveu contar a história dela? Porque a gente tava fazendo um briefing do co-criador milionário, e ela só começou a falar assim, pros produtores, né, a gente tava aqui com o pessoal, e aí ela começou assim, olha, pra você ter uma ideia, como é que o Olo com a criação de transformador, comigo aconteceu isso, isso e isso? E eles assim, lembrando pra ela, hum, então você vai contar isso no palco. Ela só tava dando um exemplo, né, pra eles, ó, tem que ter alguém no palco, porque é muito transformador. Ela contou a história dela, então vai ser você mesmo. Exatamente isso. A diferença do Olo e do co-criador é que o co-criador milionário é só pra quem quer ficar milionário, gente. Mas se você quiser ficar milionário de dinheiro com todos os teus pilares da vida em equilíbrio, é isso. A diferença é que no co-criador milionário eu foco realmente em prosperidade e abundância, que é o meu sintoma, né? Então me especializei em prosperidade, eu entendo de prosperidade, eu entendo de DNA milionário, eu escrevi um livro sobre isso. Então, ali, o foco é prosperidade, é você sair da escassez, do caos, a desordem, da falência, da falta, da miséria, e você realmente co-criar. A diferença, a diferença é que é um treinamento presencial de oito horas, com cinco técnicas de reprogramação de DNA, e o holococriação é para qualquer sonho, seja ele qual for, seja você melhorar a tua vida com os teus filhos, com a tua mãe, com o teu vizinho, como já aconteceu, que você tem conflito com as pessoas, que você não se ama, que você não se aceita, né? Você não aceita a tua história, não importa qual é o teu sintoma. O holocriação é para qualquer pessoa, essa que é a diferença. E ele tem mais de duzentas horas de treinamento, né? Que você vai acessar durante um ano, quando e como você quiser. Co-criador milionário é durante as oito horas, porém é uma experiência realmente incrível. Então, eles se completam, né? Se você está ali em busca de prosperidade, pode fazer os dois tranquilamente, tá? Mais alguma coisa ali? Então, as palavras, gente, nesse nosso oito, nossos doze pês, vai dar essa força, força, né? De ancoragem para plasmar no teu novo eu quem você é. Eu sou próspero. Eu sou... Uma afirmação que eu faço, que eu acho que vocês já perceberam, que eu sempre falei pra mim, e que pra mim ele é um mantra, é o seguinte, eu sou a melhor do mundo naquilo que eu faço. Quando eu dizia eu sou a melhor do mundo, não ressoava comigo, parecia que eu estava sendo prepotente, egocêntrica, e quando eu criei a chave, eu sou a melhor do mundo naquilo que eu faço. Então, então ele foi ecológico pra mim, porque eu queria me tornar a melhor naquilo que eu fazia a todo momento, e eu me torno realmente muito boa naquilo que eu faço o tempo todo, porque o mantra, a frequência, me leva a melhorar cada vez mais, a me tornar melhor naquilo que eu faço cada vez mais. Então, eu te dou ali uma chave minha de algo que eu falo pra mim todos os dias. Quando eu coloco vocês numa visualização, numa técnica minha, eu estou fazendo. Eu fiz afrodite, gente, eu gravei afrodite há poucos dias, e eu pude mensurar os resultados da afrodite. É incrível, assim, eu até andava na rua, eu falei, meu Deus do céu, né, a afrodite tá fazendo efeito, né, quando você magnetiza os olhares do que é lado mesmo. Não era essa a intenção, mas, até porque, como eu falei, magnetiza uma gêmea como reacende a paixão, aumenta esse amor com o teu cônjuge, que é meu caso, né, porém, a tua autoestima fica tão empoderada, né, o teu poder pessoal, o teu empoderamento, que você vai, sim, ser o alvo, né, desse magnetismo. É incrível, porque você está se sentindo realmente muito poderosa, é muito legal, tanto para os casais, sim, para pessoas que já, né, estão casadas. O afrodite é só para a mulher, tá, gente, porque muita gente pergunta. O afrodite desperta a deusa que existe dentro de você. E agora, para o dia do homem, a gente vai fazer o empoderamento do homem também, que é a técnica para que os homens também possam sentir essa confiança, esse potencial, essa capacidade. Mas, eu sou sempre a primeira pessoa, né, a experienciar técnica, a fazer nossas ferramentas. Então, eu sempre afirmo, eu sou a melhor do mundo naquilo que eu faço. eu sou a melhor do mundo naquilo que eu faço. E a todo momento daquilo que eu coloco a minha mão, eu me torno realmente uma especialista, uma referência. É como o Tony Robbins, né, o Tony Robbins usa uma afirmação. A gente ensina isso no olo também, é a batidinha, né, esse toque, essa palmadinha, né, que eu chamo, ele é uma ativação aqui na glândula timo, eu levo isso para o DNA Milionária também, e eu pensei que ele falava, eu sou imparável, eu sou imparável, isso é Tony Robbins. E ele foi realmente se tornando imparável para o planeta, né, hoje eu acredito com que não tenha ninguém que concorra com ele, embora ninguém concorre com ninguém, mas alguém realmente no nível de Tony Robbins, com o potencial ele tem, com o que ele é, e é certo que essa pessoa já nasceu, né. Eu sei que não sou eu, embora as pessoas falam, né, que a Helena é uma Tony Robbins brasileira, não é o meu, acho incrível, eu sou aluna de Tony Robbins, né, hoje eu treino só fora do país, mas o meu potencial, minha experiência como treinadora é um perfil diferente de Tony Robbins, né. Então, só para falar ali que algumas pessoas falam, nossa, Eleni é, então não sou eu. e nem tenho essa ambição de rodar o mundo todo dando treinamento, eu já tenho a ambição de estar mais pertinho dos meus filhos e podendo realmente treinar o maior número de pessoas que eu puder, mas certamente essa pessoa que vai estar sucedendo Tony Robbins, né, essa pessoa já nasceu e já está sendo treinada para isso, espero que seja alguém que seja aqui nos ouvindo. Então, essas palavras, e agora a gente vai para o 10 P's, que é o que a gente falou o tempo todo, a projeção. Só que a projeção é você compreender aí tem um grande, ai, eu me empolgo de ensinar isso. A projeção é você imaginar realmente uma projeção que seria, sabe como é que eu faço, gente, na minha visualização? Eu imagino um, como é que é aquele negócio que se vê o céu? E você olha. Telescópio. Telescópio. Será que você fala isso? Telescópio, é isso? Agora me deu a vontade de ver a Laura falando isso. A minha filha fala escapaco, é isso? Espataco. Hã? Espataco. Fala aí, Dinda. Espataco. E como é que é a outra? Espataco. Tá, mas a outra palavrinha que ela diz... Computador. É muito lindo, gente, é muito lindo. Tem uma que é... É tudo ao contráriozinho, assim, né? É muito lindo. Agora eu tenho que pedir para rolar telescópio. Que amor. Então, o que eu imagino? Eu imagino que eu estou dentro do meu cérebro, dentro do meu crânio, e eu olho de dentro para fora através da pineal. Uau! Gente, uma grande sacada. O que eu faço? Como se eu estivesse dentro da minha mente, e aí, é como se lá de dentro tivesse um buraco que saísse por aqui projetando a minha tela holográfica. E aí, existe um recurso, enfim, que eu não vou estar ensinando. Aprendi isso em desdobramento quântico do tempo com Jean-Pierre Garnier-Mallet, que é um físico, prêmio Nobel. Eu fiz o treinamento de desdobramento quântico. Através de parte desse curso, eu criei o Jump MetaMatrix, que acessa o teu eu do futuro, porque é o teu eu desdobrado, o teu gêmeo duplo, que se chama, né? Que vai ao futuro, acessa as intuitas possibilidades, e começa a magnetizar essa perfeição da tua frequência de origem aqui. Então, você cria essa projeção, tá? E aí, como se você estivesse de dentro pra fora olhando, como se fosse um aparelho, digamos assim, né? Olha lá, gente. Aí, lá de dentro, você começa a enxergar através desse telescópio. É telescópio? Projeção é o nove, então, onde é que faltou o nove? Pode ser. Sete, o período. Oito, palavras? Nove, projeção. Isso? Sete, oito. Oito, projeção. Pra mim, aqui. Não, ó, sete palavras, depois de palavras, eu não quero. Ó, um positivo, dois no presente, três pessoal, quatro poderoso, cinco potencializado, seis, pensamento, sete, o período, 68 segundos, oito, palavras, nove, projeção. Tá certo. Então, tá certo, né? Tá certo. Deixa eu anotar no número. Então, então, a gente tá no dez. Projeção é o nove. O próximo é o dez. Deixa eu anotar aqui pra mim também. Porque as pessoas vão perguntar, né? Ok. O que que eles estão achando? O que que as pessoas estão comentando? Senão, a gente para agora a live, se não tá legal. Pergunta aí. O que que vocês estão achando, gente? Vocês imaginavam que a projeção holográfica tinha todo esse mecanismo? Amando, maravilhoso. Gênia. Gênia? Essa é minha, meu mantra. Eu sou gênia. Quanto mais eu falo, não, gente, eu sou muito gênia. Pelo amor de Deus, eu sou muito gênia. As pessoas nem imaginam que eu sou assim, eu nem todo. Eu sou gênia, gente. Quanto mais eu falo, mais gênia eu fico. Mas gênia, você não tem ideia o que é ser gênia. Então, vamos lá, gênia. Dez, o nove é a projeção, né? Então, o que que você faz? Através desse telescópio, você vai imaginar que é dali que você está projetando essa imagem holográfica. Como se estivesse olhando e você começa a ver aquilo que você quiser. E aí, vem o P de personalização. A personalização é, pra mim, o recurso que você começa a criar matéria. O dez, personalização. através das cinco modalidades. O que que você vai colocar? Cinco sentidos, desculpa. A personalização através dos cinco sentidos. Então, você tem um telescópio, ó, telescópio da Elaine. Cara, a gente vai comprar um telescópio. Se alguém quiser me dar um presente, me mandar um telescópio pra cá, pro estúdio. Ó, esse aqui vai ser meu telescópio agora. Então, eu tô olhando no meu telescópio e agora eu tenho uma imagem. Tá? O que que você vai fazer? Você vai intencionar. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Qual o som do meu sonho? O que eu estou cheirando? Qual o cheiro? É cheiro de sucesso? É cheiro de uma rosa? É cheiro de um perfume? Vamos escolher que você seja catormogênea. Qual o cheiro que tem isso? Entendeu? Carro. Qual o cheiro dos bancos de couro do carro? O toque. Qual é o toque? Se você está imaginando uma... Uma... Pega aquela bolsa Luiz Vitton ali pra mim. Vamos supor que o teu sonho seja ser uma... Essa mala é uma cocriação. Uma vez eu tinha esse sonho de ter uma mala de laptop da Luiz Vitton. Vamos supor que esse seja o teu sonho, tá? Você está visualizando essa mala de laptop da Luiz Vitton. Tá? Falando nisso a gente podia de repente até fazer um sorteio dessa mala aqui, né? Vamos ver se eu consegui desapegar dela por mais uns dias. Ó. Então vou estar lá visualizando, tá? Qual é o toque? Então você toca nela. Toca como quem abrisse o fechinho. Qual é o som? Olha, gente. Que incrível. Você vai entender por quê. Então vamos supor que você mentalmente abra o feixe. coloca o teu laptop ali dentro. Fecha o feixe e toca com você. Entenderam? É isso. Vamos supor que essa seja a tua cocriação. É o toque. Que toque que tem? Que cheiro? Que som? É você colocar os cinco sentidos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque tudo que a mente acredita como verdade ela move céus e terras para materializar. E o que é a verdade para a mente? Quanto mais real mais verdade. A mente não distingue realidade de imaginação. Gente aqui eu estou ensinando doze P's só da visualização. Mas e do sentimento? Como sentir? Como realmente na hora que eu estou projetando começar a sentir? É isso que a gente ensina? Esse é o grande segredo. A cada momento você está você pensar que eu estou há uma hora aqui com vocês e que o Oluco Criação tem duzentas horas de muito conhecimento. Se tem Oluco Criadores ali assistindo gente escreve escreve o que você aprendeu como que foi como são esse conteúdo como é no decorrer das aulas eu dou minha cara a tapa ali para você responder o que você quiser. Se é uma porcaria responde que é uma porcaria não tem problema nenhum. Pode falar estou aqui com tanta gente é aquilo que você pensa mas porque eu tenho segurança e confiança daquilo que eu estou ensinando né então é a personalização dos cinco sentidos estou imaginando por exemplo olha só uma visualização que eu vou dar para vocês vamos supor que eu esteja entre os livros mais vendidos da Veja o que eu imagino? Eu imagino a revista Veja né e aí eu vejo escrito Veja aqui e eu começo a folhear eu ouço o barulho da folha passando eu o toque da revista até o momento em que tem livros mais vendidos e eu venho com o dedo e eu vejo nitidamente o meu nome e o nome do meu livro e qual a sensação que eu estou sentindo agora é exatamente isso que eu faço na minha visualização com esse sorriso no rosto estou usando os cinco sentidos tá qual o sabor disso se tivesse um sabor que sabor seria pode ser um sabor de uma comida como pode ser um sabor de vitória você que vai dar o significado tá bem então o a personalização que é você colocar os cinco sentidos e agora a gente tem a precisão a precisão gente é a precisão das submodalidades o que que é quando eu coloquei os cinco sentidos eu vou trabalhar com precisão precisão é você aumenta o tamanho do teu sonho aproxima de você coloca cor brilho luminosidade aumenta mais aumenta o teu tamanho são as submodalidades tudo isso nós estamos enganando o cérebro que aquilo não é uma visualização aquilo é real a mente não distingue realidade de imaginação as mesmas redes neurais são ativadas e a função dela é te dar mais daquilo que você está visualizando vamos supor que você visualize a casa dos seus sonhos gente muito legal quando eu visualizava a casa dos meus sonhos eu lavava a louça na casa dos meus sonhos eu sentia água a esponja quem já fez isso? quando eu chegava num quarto por exemplo eu subia uma escada e eu passava no quarto de todos os meus filhos mentalmente todos né a gente quer uma coleção de filhos aqui em casa todos os meus filhos e eu passava no quartinho deles pra dar um beijinho neles então mentalmente então eu subia a escada sabendo que estava o quartinho de cada um deles eu ia até o quartinho da Júlia ligava o interruptor ligava o interruptor ia até a cama dela cobria ela dava um beijinho nela sentia o cheirinho dela e ia pro quartinho do mano quartinho da mana o que eu quero falar com isso? exatamente utilizar a personalização que é os cinco sentidos com as modalidades né? aproxima vai que é o 8D que a gente utiliza né? então você aproxima você aumenta a cor aumenta a luminosidade coloca brilho como se fosse uma TV mexendo no brilho né? quando a gente está mexendo nas fotos que você coloca então você faz isso então aqui nós temos as modalidades tudo para enganar o cérebro e dar porque a visualização se você compreendeu é a matriz você está criando o projeto o protótipo a matriz de tudo tá? então só lembrando que quem quer aprender isso mais avançado o treinamento fechado o holococriação turbo 6 que é uma turma extra a gente já chamou de extra para não confundir com a turma que entrou em novembro em dezembro né? a turma extra então a gente deu o nome de turma 6 é o curso que eu ensino isso de uma forma avançada mais detalhada embora que eu estou dando esse conteúdo para vocês e aí para quem tiver ao vivo e tiver interesse de entrar para o holocês vai ganhar a websérie que é o documentário científico sobre o poder da mente o poder oculto da mente e da cocriação de sonhos além do áudio que eu co criei meu primeiro milhão e que foi determinante para o colapso de onda dos 10 milhões que é o Jump Meta Matrix 2.0 o áudio que acessa o teu eu do futuro trabalha especificamente com visualização holográfica todo o processo do uso do holograma do Neuro Teta Hertz tudo ali a gente utiliza no Jump 2.0 quer falar comigo Jaquinha? então eu falei sobre a precisão e esse é o 11 Jaquinha? é é o 11 e o 12 na verdade gente são 18 18 p's mas eu vou dar 12 porque os 12 era a quantidade de conteúdo que eu conseguia dar nesse tempo dessa live e são os principais os outros eles são potencializadores e pra isso você tem que colocar os 12 em em ação no primeiro momento né? então é como se fosse são 18 p's da visualização holográfica mas 12 p's é a visualização básica é pra quem começa então quando você pratica essas técnicas que eu utilizei agora você tem um 2.0 você tem um master que você pode ainda gente é muito engraçado por quê? porque quando eu estava estudando que eu estava lá no caos na falência eu entendi que a visualização criava toda a realidade né? nós éramos co-criadores eu criei minha realidade mas a matriz do universo é a visualização então eu li todos os livros de visualização do mundo todos a maioria deles é um passo a passo de letração básico e existem terapias no mundo que trabalham só com visualização e foi ali que eu cheguei cheguei em grandes médicos em grandes cientistas que curaram milhões de pessoas no mundo como o doutor Gerald que eu estudei muitos livros dele que é visualizações né? ele trabalhava com pacientes um médico que trabalhava ele é um médico indiano e ele trabalhava com os pacientes dele só com visualização o paciente chegava era catarata era emagrecimento era doença no fígado era só visualização e ele ensina desde como sentar na cadeira como visualizar então muitos dos métodos que eu criei como o neuroteta hertz vem de todos esses estudos que eu fui criando né? então são 18 mas eu vou dar 12 12 p's e o 12 é a paixão né? a paixão é o amor é a alegria é a emoção necessária pra colocar essa imagem em movimento é a paixão de 0 a 10 o quanto tem entusiasmo ali tem paixão ali né? então é você colocar a paixão sabe? eu vou dar uma dica muito legal de você conseguir esse sentimento a paixão é o sentimento que a visualização precisa imagina um momento da tua vida em que você sentiu amor em que você sentiu gratidão em que você sentiu alegria traga esse momento talvez um momento com um filho talvez um momento da tua formatura um momento do casamento de alguém teu casamento nascimento de alguém não sei então quando você projeta três emoções você projeta o amor que você sentiu imagina o momento que você sentiu amor o amor de alguém um amigo que te deu um abraço te deu um presente quando você não esperava o momento em que você sentiu gratidão e o momento em que você sentiu alegria de gargalhada de doer a barriga então essas três emoções elas te levam a paixão e aí quando então por exemplo assim ó é como se antes de começar a visualização você estivesse só projetando você trabalhar com a projeção dessas três emoções você fala pra você qual o momento que eu senti alegria qual o momento que eu senti gratidão qual o momento que eu senti amor e aí isso vai trazer o sentimento da paixão e aí você começa e aí você pode começar a tua visualização holográfica tá então gente esse é o doze é o doze da paixão e eu espero que você tenha gostado esse conteúdo incrível dos doze pês da visualização holográfica que é o método da neuro teta hertz a nossa projeção mentalização holográfica que trabalhamos com processos avançados de cocriação na realidade tá então lembrando que até hoje não sei que horas até que horas que eles assistem a web até meia-noite até a meia-noite de hoje até as seis da manhã porque amanhã quando liberar os cinco a gente fecha os dois então a Jaque falou que até as seis da manhã a gente vai deixar a reprise da websérie tá então a websérie é o documentário sobre os segredos ocultos da mente da cocriação da realidade se você tem interesse em assistir o documentário gratuitamente se você acha legal o filme é Rio né poder da mente que aparece Deepak Chopra que eu vou palestrar com ele em setembro em São Paulo eu sou a melhor do mundo naquilo que eu faço hum e lá vai estar Elaine com Deepak Chopra no palco aqui em São Paulo se você achou esse filme legal pode ter certeza que o nosso documentário tá num nível é é muito legal isso né porque ali os melhores do mundo estão falando se você assistia a websérie o documentário gente sobre o poder oculto da mente da cocriação eu não posso dizer que é tão grandioso ou mais do que seria egocêntrico da minha parte embora sendo realmente mas talvez com orgulho daquilo que a gente levou pro mundo mas você tem até as seis pra assistir e aí eu sei que algumas pessoas amanhã vão estar dizendo ai porque você não deixou mais no ar porque eu não consegui assistir porque não sei o que eu sei porque eu estou acostumada a ouvir isso a websérie vai ficar no ar apenas até as seis da manhã se você tem interesse de assistir você tem até as seis da manhã pra você assistir não existe reprise num outro momento a nossa parte de te ajudar foi da semana passada até as seis da manhã nós ajudamos quando disponibilizamos conteúdos que vai transformar a tua vida gratuitamente com o mesmo empenho e dedicação como na noite de hoje um domingo à noite do que um treinamento fechado mas você pode ter certeza que talvez a gente te ajude muito mais quando a gente tira do ar a oportunidade que você não aproveitou porque a websérie o documentário é apenas um ator respondendo evidenciando vibrando todas as oportunidades que passam pela tua vida e você conta historinhas pra não ter aproveitado quantas historinhas você conta pra você ah mas é que meu filho tava no hospital ah porque eu trabalhei porque eu tive visita no final de semana historinha 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 e você tá contando essas historinhas pra você diante de tantas outras oportunidades que estão batendo na tua porta nós ajudamos quando escrevemos um conteúdo incrível e disponibilizamos gratuitamente e talvez eu te ajudo muito mais quando eu tiro ele de você e você percebe que mais uma oportunidade passou e você continua reclamando que nada muda na tua vida é lindo né é lindo quando temos a percepção clara evidente de tudo que está acontecendo ao nosso redor então você tem a oportunidade de continuar contando historinhas pra você e talvez até culpando a Elaine que é uma monstra onde é que já se viu tirar do ar eu nem consegui assistir é um absurdo o que a gente ouve ah porque não é justo porque ela deveria ter deixado é o meu trabalho eu escrevi eu passei horas sem dormir eu estudei eu paguei por todo esse estudo eu distribuí gratuitamente e muitas pessoas não aproveitaram a oportunidade e sequer agradeceram mas quando eu tirei do ar eu fui monstruosamente crucificada porque eu sou um monstro e tirei do ar quantas coisas a gente tem pra pensar né é mais ou menos o que eu iniciei falando e finalizo falando quantas coisas eu estou aproveitando quantas coisas eu estou aproveitando mas eu sequer reconheço ou agradeço pelas coisas que eu recebo mas as pessoas são boas pra mim enquanto estão me beneficiando enquanto a Elaine deixou o documentário no ar a Elaine é Deus a Elaine é incrível e aí a Elaine tirou o documentário do ar e ela é um monstro porque ela não entendeu que eu não consegui assistir vale pra você pensar pra você através desse pensamento desse insight conseguir mudar a tua vida aquilo que é necessário você reconhecer ser grato daquilo que é necessário você apreciar e que talvez você não esteja percebendo o holococriação então nessa turma essa turma turbo 6 ele a gente deixa as inscrições até a meia noite pra você que entrou mais tarde como já ficamos sabendo aqui então pra você que entrou um pouquinho depois até a meia noite você tem direito aos bônus tá que é o Jump Meta Matrix e o documentário pra você poder assistir depois tá que é um bônus apenas pra quem comprar o holo durante até a meia noite o holococriação pra você ter uma ideia além dele ter mais de 200 pra não dizer 300 horas de aula com todos os outs todos os treinamentos todos os webinários ao vivo que pra cada turma eu fui gravando são a mais de 300 horas ele tem 9 mil reais de presentes em bônus se você olhar na página do holococriação você vai ver tudo que você ganha se eu estivesse vendendo é mais de 9 mil reais em bônus e existe um detalhe que a gente não conta pra que você possa se surpreender mas quando você entra no curso você vai perceber que tem muito mais bônus do que esses que a gente divulga ali na página então até a meia noite pra quem quiser comprar o turbo 6 do holococriação a turma 7 do holo sai em agosto então é tua única oportunidade de entrar agora para o holococriação e os bônus do Jump Meta Matrix e da websérie pra quem comprar até meia noite e até as 6 da manhã você tem a oportunidade de assistir a reprise e amanhã para quem pertence e está nos grupos do WhatsApp do holococriação vai ao ar o quinto e o último segredo oculto sobre o poder da mente da cocriação bem como eu vou falar sobre o que que é como como o holococriação se tornou o treinamento mais completo e avançado do mundo em cocriação na realidade e como você pode adquirir ele porém não tem direito a esses bônus porque a gente decidiu isso aqui enquanto eu já estava ao vivo tá bom então pra quem está aqui até a meia noite tem direito aos bônus tá bem e dia 6 de abril o cocriador milionário presencial do meu ladinho comigo experenciando as minhas mais poderosas técnicas de reprogramação de dna reprogramação quântica de dna lá no credit card hall pessoalmente comigo pode falar já que eles estão perguntando se dá pra se pode comprar por boleto pode tem boleto avista não sei não sei gente eu sou treinadora já que sabe mesmo link do cartão tem pra escolher boleto lá pode comprar por boleto e quem quer assistir entra no grupo do whats né quem quer assistir a websérie sim aí ococriação.com.br só clicar nesse link colocar os seus dados e quando passa pra página seguinte clicar no símbolo do whatsapp pra entrar no grupo então você vai lá no olococriação.com.br você preenche os dados já entra no whatsapp pra assistir a reprise e como é que eles fazem pra comprar? no link que eu tô colocando aqui no chat tá então um outro link o que não está aberto tá gente exclusivamente pra vocês decidimos no meio do caminho então no link que a Jaque o Yohan e o Vani estão aqui me auxiliando é o que você compra antecipado nessa pré-venda então a pré-venda hoje até meia-noite o Jump Meta Matrix 2.0 esse áudio que acessa o teu E do Futuro e você pode assistir a websérie como um bônus da compra do teu Olo Turbo 6 e a turma 7 a próxima turma sai em agosto tá gente entre agosto ali setembro sai então a única turma teoricamente porque essa é uma extra né do Olo Procriação de 2019 tá bem então quem compra hoje por boleto garante os bônus só quem compra hoje com os links que estão aqui no chat garantem os bônus que o Yohan anunciou agora e amanhã sai o link oficial em todos os grupos de WhatsApp é vocês entenderam quem compra com um boleto hoje garante os bônus mas o acesso demora dois dias né por boleto por boleto demora três dias então você vai garantir os bônus tá gente então amanhã sai a venda nos grupos ali do WhatsApp e tal mas não tem esses bônus tá bem gente então quero com que você corra lá para as nossas redes sociais escreve o que você sentiu como foi o conteúdo de hoje pra que eu possa ver teu rostinho saber quem é você e se você já adquiriu o Olo escreve lá hashtag Turbo Olo Turbo 6 Olo Turbo 6 hashtag Olo Turbo 6 pra eu saber que você já é o meu aluno Turbo 6 tá bem ok então é isso bem vindos meus Olo cocriadores bem vindo ao meu mundo de infinitas possibilidades espero também te ver dia 6 de abril lá no Crédito Carral em São Paulo tá bom no cocriador milionário e não esqueça de procurar pelo DNA milionário o meu livro que eu ensino você reprogramar quanticamente teu DNA como que a ciência provou que isso é possível que é exatamente o método que utilizamos no Olo cocriação no cocriador milionário agora no livro DNA milionário procura liga vai até a livraria vê se já chegou pede diz que você quer comprar e assim que você começar a adquirir você nos conta tudo um segredo do livro você pode ouvir fazer técnicas de reprogramação mental comigo enquanto você lê o livro humm que legal né você vai ver só enquanto você pode ler e me ouvir num livro físico show né como nossa tecnologia tá super avançada esses tem 5 técnicas de reprogramação quântica de DNA além da técnica hertz no livro que você vai me ouvir e vai experienciar a meditação em frequência hertz junto comigo através do código do QR Code um beijo gente gratidão venham cá rápido rápido vem dar beijo senhora João Jacque você não tá bom aqui não tira o Fê tá aí? o Fê tá fala bem Jack boa noite oi gente já vão falando do Olo quem quiser entrar o Iorron é o nosso gerente de aluno de relacionamento com alunos vai falar como ele funciona entrou tem o link assim que você efetua a compra você já recebe um e-mail com o seu link pra acessar a sua plataforma é uma plataforma exclusiva do Olo Com Criação a nossa plataforma nova tá muito muito interativa muito bonita então assim que você conclui a compra você já recebe o e-mail com todos os dados de acesso caso você não receba dá uma olhadinha no spam na aba de promoções talvez lá você consiga você vai achar se por acaso você tiver qualquer dúvida é só você mandar um e-mail pra suporte arroba holococcriação.com.br holococriacal né não pode ter o tio nem o cedilha e a nossa equipe todo mundo vai estar com muito carinho muito amor pra te atender te ajudar mas é bem tranquilo esperamos vocês no Olo 6 Turbo Vani cocriador milionário presencial www.cocriador milionário .com.br e aí lá vocês veem todas as opções tudo que a gente vai tem muita novidade a gente tem muita surpresa pra vocês no dia e a gente estalha vocês lá no cocriador eu vou ensinar 16 chaves do passo a passo da cocriação de um mindset de prosperidade além das técnicas que vai virar essa chave algo incrível esse trio está preparando pra vocês Jack vai lá Turbo 6 é teu? Turbo 6 é nosso Turbo 6 ó se vocês querem agradecer alguém pelo Turbo 6 agradeçam a Jack a historinha dela então vai lá convida teus novos alunos a entrar no Turbo 6 não é historinha a gente aqui não é historinha é um desejo uma intenção dela de ter muita gente na lista de espera vamos abrir então tá aí o Turbo 6 se vocês estão entrando agora é realmente uma oportunidade porque só estariam entrando lá em agosto exato a gente tá esperando vocês toda a nossa equipe com coração e os braços abertos vem que o Turbo 6 tá magnífico ok gente um beijo um beijo de luz amamos vocês tá? a gente vai estar agora no suporte nas redes sociais ajudando respondendo todos nós aqui a equipe tá super aqui engajada pra ajudar vocês tá? lembrando que amanhã vai ao ar o quinto episódio e todas as informações detalhadas a abertura oficial do Turbo 6 amanhã tá bom? hoje uma pré-venda aqui exclusiva pra quem está ao ar comigo um beijo no coração beijo de luz beijo eu não consigo não consigo estou ainda ao vivo o mouse não funciona não falam nada porque a gente está ao vivo a minha não filRo eu vi você eu vi